Olá a todos, boa tarde, muito obrigada por sua audiência, mais um webinar do Inova Trade Show 2020, eu sou Vanessa Sensato, da Agência de Inovação da Unicamp, convidada para estar com vocês aqui nesse webinar sobre Startups de Hardware, Perspectivas de Fomento e Expansão. Esse webinar está sendo transmitido via YouTube, a gente está gravando, depois vamos disponibilizá-lo nas mídias do Inova Trade Show, vamos divulgá-lo. Este evento é uma realização da Fundação Fórum Campinas e Inovadora, com o apoio de diversas instituições. Os nossos parceiros desse ano são a Agência de Inovação da Unicamp, o Campinas Tech, a Conexão F, a Embrapa Informática, a OiWiki, o Matis e o 100 Open Startups, que está sendo responsável pelas nossas rodadas de negócios que rodaram ontem, rodam hoje e mais amanhã. Nós temos esse ano o patrocínio do Eldorado, da Ipera Farm e da CID. E o apoio do São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, do Núcleo Campinas, do Castelo Creative Space, campinas.com.br e da Liga Empreendedora. Muito obrigada a todos os patrocinadores, apoiadores e parceiros deste evento. Hoje, nós vamos ter a seguinte dinâmica. Nós vamos receber uma participação internacional e depois vamos conversar com alguns players importantes desse ecossistema, tanto o Eldorado quanto a Rosana Jamal, da Baita Aceleradora. Também vamos conversar com o Marcelo, da SB Micro, com o professor Milton Frateschi, da Agência de Inovação. Nós vamos aí ter uma agenda bem das 15, bem intensa das 15, agora que a gente começou, até quase 5 horas da tarde, tá certo? Não percam, nós vamos trazer também o Júlio, que é empreendedor do ano pelo Grupo Unicamp Ventures, que é aí o CEO da empresa IDEA. O que eu gostaria de dar como dica para vocês que estão participando desse evento? Durante todo o dia, hoje e amanhã, a gente está com as rodadas de negócios via o aplicativo do 100 Open Startups Ativas. Então, se você é uma empresa, ou startup, ou instituição de pesquisa, que quer buscar um parceiro de inovação, está aí uma oportunidade para conhecer quem está participando do nosso ecossistema, tá? Se inscreva no site do Nova Trade Show, entre no aplicativo e participe das rodadas de negócios. A outra dica é que amanhã, às 15 horas, nós vamos estar recebendo aí o presidente global da Qualcomm, o nosso ex-aluno, ex-aluno da Unicamp, Cristiano Amon. Então, se você se interessa pelo tema, se você quer ouvir aí a respeito do 5G, de como isso vai viabilizar o nosso futuro, participe amanhã. Novamente, a palestra vai ser via YouTube do Nova Trade Show, mas também via aplicativo do 100 Open Startups, você pode conectar e acessar essa palestra. Vamos, então, à primeira parte dessa palestra. Agora, eu gostaria de convidar, lembrando, a primeira parte da palestra a gente vai fazer em inglês, com o nosso convidado internacional, mas depois a gente segue com as outras palestras em português, tá certo? Eu gostaria de convidar agora o Scott Miller, que é da Dragon Innovation. Scott, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar essa invitação para participar conosco. Olá! Thank you so much for having me. I'm thrilled to be here. This is truly a unique honor. Great. Would you like to share your slides so that we can see if it's working? Sounds great. Let's see here. Let me just line this up. Okay. And can you see that okay? Yes, I can see and I can hear you. Oh, fantastic. Well, obrigado. See you soon. And again, thank you for this wonderful opportunity. So I'll spend some time talking about some of the challenges that hardware startups have faced in my experience and then dive into best practices to try to mitigate those challenges and give companies the best opportunity to succeed in this amazing journey. In terms of what we'll talk about in a little bit more detail, I can give you a quick background on what my journey has been like, why hardware is hard, and then the best practices followed by some Q&A. So for me, quickly, I'm a mechanical engineer by training, have had the chance to work on a bunch of really fun robotic projects from robotic tuna fish at MIT to full-size walking robotic dinosaurs for Walt Disney Imagineering. These were all back in the early to mid-90s. But in terms of moving into more high-volume manufacturing, I really got my start when I joined iRobot and had the opportunity to lead a team that had partnered with Hasbro, the U.S. toy company, to learn the skills of high-volume. And we started by building about 100,000 of this kind of crazy-looking robotic baby doll. And as you might imagine, we made every mistake in the book, but that was also a great opportunity to learn how to fix those mistakes and overcome them and then hopefully not make them again in the future. From there, I went on to lead the Roomba team at iRobot and tried to take what I learned at Hasbro and apply it to the Roomba, which is an autonomous floor-cleaning robot. This was back in the late 90s, so not a lot of help for hardware companies. It was kind of a desert out there. So that I could climb the learning curve as fast as possible, I ended up moving over to China for four years so I could learn firsthand on how to take the prototype and then build high-volume production. And I was fortunate to do that for the first 4 million Roombas, where we were building about 40,000 a week. Then repatriated to the U.S. as the VP of engineering to run a team of probably 45, 50 people that were creating the next-generation Roombas, and the idea was that we could bring manufacturing thinking and then apply it earlier in the process to be more efficient. So I spent 10 years doing that. Up until recently, I was at Dragon Innovation, which is a company I started in 2009 to help other companies navigate that journey. And we've been really fortunate to work with Dropcam, Ring, MakerBot, Formlabs, Bose, Starbucks, Shopify, and at this point, 300 or 400 other companies that had a prototype and wanted to figure out how to scale. So the idea of understanding what can go wrong and then how to prevent that is something we focused a lot on. And as part of that journey, we had raised some venture capital money. And then after the last three years, we're within Avnet, which is a large component distributor, just a great company that had acquired us and really learned a lot about what it takes to go from a startup and then be part of a massive $19 billion company. It's been three great years at Avnet. And then recently, I've started out on my own again at Dragon Ventures, where I focus on angel investing and then advising other hardware startups how to navigate this journey. So that's me in a nutshell. But let's dive into why hardware is hard. And I thought one of the best ways to illustrate this would be to share a video back from 2005 of the Roomba line. So this was well before cell phones. So I have a little Canon camera, and you're going to see me run down the line and we can talk through it. Hopefully it will play okay over the internet. But what you'll see here is about a thousand workers, a lot of assembly lines, and then robots in different stages of assembly. And in many ways, for me, this encapsulates why manufacturing a new product in high volume is so challenging, that if you imagine having to take the original concept that might have just been built by a few people in one area or in a lab, and then convey that knowledge for a design that probably isn't stable to many people halfway around the world that speak a different language, it very quickly gets quite challenging. So one of the biggest challenges I see with hardware is that there's so many unknown unknowns. Like you don't even know what you don't know, and that can be deadly. And I've listed a few of them here. I won't go into all of them. But for example, lead times, typically when you're building a prototype, you can order your parts and get them the next day or within a few days. But the challenge is when you go into higher volume production, it could be four weeks, six weeks, even 12 weeks from when you place the order to when you get your part. And if you're building a consumer electronic product and trying to make, say, the holiday season, if you haven't accounted for that, it can cause you to miss your ship date, and you'll have to wait a whole other year, which is a pretty tremendous loss of revenue and opportunity for competitors to come in. So lead times are one of the things that are just so important and also so deadly. Another example would be quality. It's not too hard usually to get one unit to work. But if you have to, say, build 40,000 Roombas a week, and they're fairly complex systems, then it's essential to build in the systems and processes so that you know the product you're building is going to be the quality that you need. And most importantly, it's not going to hurt anybody. Because all of these products you typically plug into a wall, or they have a battery. So a lot of stored energy. And you want to make sure that your customers are always safe. And the final thing I'll point out here, which is different as you move into higher volume, is just opening up the whole factory selection process. So how do you find a great partner that has the right capabilities and cost structure to be able to take your prototype and then be able to scale that successfully without making a mistake along the way, or worse yet, stealing your IP? So that adds a whole layer of complexity. The reason I have this picture here is just to remind me that, as we say, these early decisions that you make can cast a really long shadow. So as another example, if you selected a processor that you can buy from a distributor and get it overnight for your prototype, but that processor might not be available in the production volumes that you need. And that can be devastating if you have to change your whole code base. That'd be an example of one of these early decisions that really can have a lasting impact on the success or failure of your project. So you want to get those right. Another challenge that we see many hardware companies face is that often these systems are much more complex than you'd think they should be or that they ought to be. But they're so multidisciplinary, especially with IoT, where you've got radios and security and sensors and processors and batteries, and it all has to be very power efficient. And what I've found in working with many of these companies is that the system you're building may not be fully understood by the time you go into production, just because there hasn't been enough time to put hundreds of thousands of hours of testing into it. And because these are complex systems, often there's unintended consequences that when you change one part of it, it might cause something totally different to break that was unanticipated. And it might not be found out for quite a while. So that could be tricky. If you've made a change, you've shipped 100,000 units, and then three months later, you realize that there was an unintended consequence. So hardware is hard, and it might take a little while to figure out what broke and then root cause it. We find that there's also quite a bit of risk around scaling. So I've got a bit of an eye chart here. And again, we won't go into it too much. But from a layout on the top, going left to right on the x-axis is the volume you're producing. So usually, you'll build one to 10 units for a prototype. And then hopefully, if your company is successful, you'll be able to scale that up into the hundreds of thousands or tens of millions of units. And the challenge is, every time you increase your volume, you typically need to use a different manufacturing technique to build the parts. So initially, it might just be a handmade part that you CNC'd or sculpted. From there, you may go into 3D printing. But you'll quickly realize that if you wanted to build a higher volume of those, that it just takes too long, and it's too expensive. So at that point, you may think of more industrial CNC or rubber molds, which will get you to maybe 100 to 1,000 units. But then you're going to reach the limit of that, where for a rubber mold, say, you can only get 50 pieces out of each mold before you have to make a new one. And that's time-consuming and expensive. So you'll have to move into injection molding. And that requires all sorts of different design decisions that you need to make in tooling and costs. So I've sort of followed the mechanical track along. The same thing holds for the electronic side, software side, and quality planning, and so on. So scaling can be quite tricky. So those are some of the things that can go wrong. The unknown unknowns, the fact that hardware is often comprised of complex systems, and that scaling is complex because you have to keep changing the fabrication technique. So if that's our problem, let's think about some of the best practices that will set us up to succeed. So I find with any sort of a complex system, it's a lot easier to break it down into simpler pieces and manage those. And one technique I found very helpful is thinking about hardware in terms of the manufacturing triangle, where we have cost, quality, and schedule, and we try to manage each one of those. So in the schedule side, one of the things is with hardware, it often takes many iterations to get it right, because every time you iterate, you learn something new. So the trick is, how do you factor that in? And in one of the next slides, I'll give you some tools for that. There's also the problem of lead time. I talked about it before in the context of electronic components. You could also think of it mechanically in the context of tooling for injection molding, which often can have six to eight weeks of lead time, or certifications. If you need UL, or ETL, or triple C, or CE, or anything like that, those typically have a significant lead time from weeks to months, as well as costs that need to be factored in. So a lot of things will factor into the schedule. On the quality side, again, the key thing is not hurting your customer. So making sure that the product is inherently safe. Once we've got that, we know that not every product is going to work perfectly, and that there are going to be some returns. So making sure that when it fails, it fails in a safe manner, and that you've been able to go and model out what are the returns look like? What's an acceptable in-warranty exchange rate? How long should the product last? And how do you make sure that you're going to hit those goals? And then finally, the third part of the triangle is the cost side. And typically, most companies will think of this in terms of cost of goods sold, or how much does it cost to build your product, which is great and a good starting point. But with manufacturing, there's a lot of other costs that need to be factored in, from the tooling cost to the non-reoccurring engineering costs, so what engineers are required for design for manufacturing and assembly, a lot of testing costs as well. And then ideally, the company will make a product at the end of it, so that the sell price is greater than the cost of goods sold. But really, the only way you know that is by understanding what the cost of goods sold and other associated capital costs really are. So again, understanding the manufacturing triangle and then making those trade-offs, it might be that if you can accept a longer schedule, you can spend more engineering effort to get the cost down. Or if you can pay more money, then you can get better quality. And it depends on what market you're selling into and really what the requirements are for the product, as to how you prioritize each one of these three vertices of the triangle. But this is a good way to start breaking down a complex problem. Another tool that I found essential to success is the bill of materials or BOM. And when I think about a BOM, it really needs to include everything. It's not an electronic BOM or a mechanical BOM, but it's a BOM that has all of those, also includes the packaging. So is there a gift box? Is there a master carton? How much tape do you need to be able to close up the master carton? Those are all things that you want to keep track of because each one may have tooling, they certainly have a cost, and they probably have a lead time so that if you or the factory forgets to order them, then you would put the whole project and product in jeopardy. And this is a good thing just to start doing right from the beginning and not have to go and try to recreate later because that's a lot more work. But if you do invest the time to create a robust bill of materials or BOM, then it's much easier to calculate the cost of goods sold, to understand the schedule, because you can list all of the lead times and figure out what's the long pole in the tent or the gating item. You can get into cash flow, which I'll talk about in a little bit. You can use this BOM as a way to create an RFQ and then use that to select your factory. So there's a lot of goodness that will come out of it. But step one and really the foundational part is creating a BOM from the beginning. Here's just a simple example of what a BOM might look like. And typically every division on the team may want to look at the BOM in a different format. So what I've shown here is what we call a hierarchical bill of materials where all the components are organized by the assembly. So it's the fictitious product called the jet pack. But in the body, we've got some housing, we've got some electronic components and so on. And this lets me roll those up so that if I want to create a different skew, maybe a jet pack with different accessories, I can just move over those functional blocks and it will drag in everything I need for that. So that's good from being able to assemble the skews. But if I actually want to order the components, then I may want to look at it through a different lens. And in this case, a flat bomb would be helpful where I just get rid of all the different indents and collate everything. So rather than doing it by functional assembly, I've grouped everything here by the type of component. For example, on the top, I collect all of the different electronic components. So if there was one capacitor used in multiple different assemblies, that's all going to be represented here. So in this case, I know I need to order for each unit 12 of the first capacitor and it's got a lead time of 10 weeks, a minimum order quantity of 10,000, meaning the smallest amount I can order is 10,000 and each one costs three cents. But again, taking the time to set up a good bomb will enable you to do this and certainly make your life a lot easier downstream. Some other techniques I found useful is, as a good friend of mine who invented Lego Mindstorms says, sometimes you just need to build it to build it. And getting really good at the art of prototyping and being able to iterate quickly is one of the things that I think differentiates successful hardware companies from ones that nobody's ever heard of. What I've just sketched out here is a progress graph of the learnings as a function of time. So initially, when you build a prototype, you learn a lot and then your learnings kind of flatten out. At that point, the best thing to do is throw away that prototype and then do another one that incorporates those learnings. But you never really want to get too attached to your prototype. Some of the best companies I'll see be able to go through this cycle on a weekly basis, which is pretty crazy. But it does give them a really huge competitive advantage. And we'll let them more quickly climb the learning curve. Although I do need to note as an engineer, if you can use engineering principles to figure out, say, the appropriate motor sizing, that's a much better technique than just trying to guess what motor size you should use and then iterate. So it's a balance of for the things that can't be engineered, build and test, but the ones that can then just apply good practices. Another technique you may consider is risk management. So with hardware, there's a huge amount of risk. And I think the way to succeed is to understand and control the risk. I've got a very simple example here, using the Roomba. And the way I've structured it is identified three key risks. So one is that the robot falls down the stairs. The second is the battery doesn't last long enough. And the third is that a component like the side brush might break. And for each one of these risks, I've assigned a likelihood. So how likely is it to happen? And then a severity that if it does happen, how bad is it? And a very simple example, but the way it works is you multiply the likelihood by the severity to get a risk factor and then add up all of the risk factors. So in this case, we have a risk factor of 45. Now, going back to my cost, quality and schedule, I want to know, am I on track to launch on time? Maybe I'm trying to make the holiday season. So a way that we can understand how we're tracking is to create the diagram on the bottom, where time is on the x axis, and the total risk is on the y axis. You're never going to get the risk to zero. So we have to come up with what we agree is acceptable risk. And then from there, we just draw a simple line connecting where we are today to where we want to be when we launch the product. And on a weekly basis, we'll go through and update the chart on top. So suppose we improve the stair surfing, so that it's not going to happen, the likelihood goes to zero, then we would update the likelihood and that would ripple to our total risk factor, which could then be reflected on this curve. So this is a really helpful way to share how we're tracking across members of the whole team, from the sales and marketing to the engineering to the manufacturing, so that we have confidence that we are going to launch on time. And if we're not, we can take proactive action to, to get everything back on track. And I'll sort of start to finish up here, but I'm working a little bit on the schedule side of the equation. It's really important to understand the whole picture. And I often use the analogy of an alphabet where a, the idea goes off, we want to build this widget. And then Z is when the product gets delivered to the customer. And you want to understand every step of the way. The challenge is though, that from a sustainability standpoint, it doesn't really work like that. The product gets delivered to the customer around the middle of the alphabet. And then it's got this whole life after that, where hopefully it can be reused or resold to different customers. Worst case, it ends up in a landfill. And I think today it's more and more important than ever that we do consider the whole life of a product and look at it well beyond the, the, the life that the first customer may use it. And I'll put in just a brief plug for sustainability, which again, has been a major focus of ours, just following the three rules of reduce, reuse and recycle. Thinking about how we can get into more of a circular economy because we don't want this stuff sitting in our backyard or anybody's backyard. So thinking about upfront on the design side, how can we use materials that are easier to recycle? How can we design the product to be repaired instead of thrown out things like that? How can we design the product to last longer so that ideally it's the last product that anybody buys because it will be fit for the use over their lifetime? So I think these are more and more important decisions that, that we can we consider. And then finally wrapping up of the, the talk here, the final thing that I see kills many hardware companies. In fact, it kills, it's probably the leading cause of death is that they simply run out of money. It's hard to recover from that. Or if you can recover, it's expensive. So the best way to do that is to understand your cashflow. And I've got a very simple picture here and I'll run through a couple of scenarios in my last minute or two, but the way to look at this graph is that time runs on the X-axis. Basically on the zero week is when you pick the factory and then downstream, ultimately the product will be delivered to the customer. And then money is on the vertical axis. So checks that you have to write or expenses are going to show up in red bars, um, headed down. And then revenue you make from your customer is going to offset those on the green bars. The gray is basically just keeping score and is a cumulative, um, uh, picture of how much money is required. So in this case, we would need about a quarter of a million dollars to launch this product, which is the nadir of the gray shape. Now, maybe we don't have a quarter of a million dollars or we don't want to tie up that much money. What are the levers we can move to be able to make that more favorable? So on the top of this diagram, I've got four variables, the payment terms with the factory, um, are the first two blocks payment terms with the customer. And then how do we ship it? So if we say can negotiate better payment terms with the factory, instead of having to pay everything up front, we can delay some of the payments. You can see in this picture, it doesn't change the amount of capital we need, but it certainly deploys the capital for less amount of time because there's less area in the gray section. Now let's say I am lucky and can negotiate better terms with the factory. That's going to have, um, a little bit of an impact in that it deploys our capital for less time. And it does reduce the amount of money we require where we really get the big win is, uh, negotiating with the customer that instead of having them pay us 30 days after they deliver the product, if they could pay us when they receive the product that effectively moves the green bars to the left and substantially improves our cashflow picture. And again, the thing to keep in mind here is we haven't changed the product at all. We've just negotiated better business terms, but it will put our company on much healthier footing. And then the final example is if we switch from sea shipping, which takes five weeks to air shipping, which takes two weeks, I've been able to reduce my working capital requirements from about a quarter of a million dollars to under a hundred thousand dollars. And again, without changing the product. So, you know, when you launch a hardware product, there's certainly the physical aspect to it, but the business case is also incredibly important in setting yourself up for success. Um, so with that, I'll, I'll finish up here and, um, and turn it back over to you, Vanessa. Many thanks Scott. I really liked your presentation. Mostly, uh, it reminded me of something next week. We're going to have a webinar on circular economy next week. No next month. And then we're making right now a call to understand how the companies, the alumni companies, uh, from Unicamp, from our university, they are dealing with that. And we really would like to see those cases. So if you're watching us right now, please, and you have any, uh, a case study on that, uh, write to us at Innova. So we'd like to, to hear about that. I'd like to invite Rosanna and, uh, Professor Newton Fratesky to talk to Scott right now. You guys have around 15 minutes to, uh, 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 check the, the, the questions that, uh, the people sent us, uh, over the chat on YouTube. I guess Professor Newton is receiving those. And yes, many thanks. So have a nice chat. Hello. Hi Newton. I'm back here. Well, just, just, um, I saw some, uh, questions back there, but I, first of all, it's very interesting to see some people think when you say hardware, that is all about the real front end, but you can see that so many parts and pieces and the whole integration, the things so much more complex that, um, if you don't have a good, a business case and a good engineering of the fabrication process itself, I mean, I can see is almost a certain failure. So, um, and, and, and my opinion, uh, but one of the questions that people actually, uh, uh, bringing in here is for instance, uh, okay, fine. Uh, you have for most, for, for, for large production, like you're saying that any, the, the, the cases for, for the costs, I mean, as you increase the numbers that you want to deliver. And one of the problems, you know, because then I will probably talk about this is that most of our cases are like business to business because business to consumer, you need high volume, right? And for high volume, we can see that you have to get several stages, right? And most of the stages requires either you have like a strong infrastructure background to support you for moving from a stage to the other. But also there's lots of investments that are required, right? And, and it's impossible to imagine. I can, I'm getting some questions here. People are saying, look, for high production, we need to invest a lot of money in machinery on it, but I don't think you're expecting that. That's what I want to ask. When you actually want to have all this machinery, to what point do you have to stop trying to have all the machinery? Let's say on the 3d printed part, or when you stop, or you might have, have the entire chain, because people are always concerned that they cannot, they cannot compete because they don't have this machinery. And then there's no way in their business plan, they cannot win. And this is one thing. And the second thing is the competition. How can you compete with large companies that have this capital to actually make it happen in terms of harder, because it's much, much harder than in software. So these are the questions that I got from the, from the WhatsApp here. Then I, then I, I gave the, the, I hear the, 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 the Lamalize too. Right. Yeah. So it's with, with hardware, it's always a trade-off. And also some of it is just based on experience, but the whole trick is getting confidence that you've got product market fit, whether it's direct to consumer or business to business, because generally hardware doesn't like to be changed, especially the further you get to that right in the, the right part of the diagram I put together. So if you're 3d printing it, it's no big deal. Like every part is a custom part, but once you've invested a lot of money in injection molded tools, ideally you wouldn't have to go and change the tool. It's certainly possible to do that, but it's just orders of magnitude, more effort and more expense. So that the quicker you can get to conviction that you're building a product that creates value for your customer and that's scalable, the better off you're going to be in general. Now, in terms of the capital expense, we find most of our customers work with contract manufacturers that will buy and own the big equipment, like the molding machines, which can cost hundreds of thousands to millions of dollars, or the SMT lines that will populate the circuit boards. So often working with one of those factories can be an effective way to reduce some of the costs. You do end up paying for it on a unit basis because you have to cover their overhead. But it does give you a lot more flexibility. And you can also pick a factory that has the capability that you need. Whereas if you build your own factory, like an OEM, then you're kind of stuck with the equipment you have. And if it's outdated or a new technology comes in, it's more painful to have to get rid of your old stuff and bring your new stuff in. So I think on that, I'd say one, get conviction that you're building the right thing. And you can do that by talking with your customers as much as you possibly can, putting together the prototypes and putting them in front of them and then iterating. But once you know, this is what I want to build, then bringing in a contract manufacturer. Now for your second part of the question, how do you compete with the big guys? What I've found is that the big companies have at times very good domain knowledge around some areas, but they don't, they're not omnipresent, like they don't know everything. So there are certain areas you can exploit. They're also generally really, really slow. I've, having been in a startup and then moved into a big company. I'm amazed at the, the level, the differences in speed with a startup. If something breaks you and you screw up, you go out of business and then you'll dust yourself off and go again. But occasionally like a ring, you'll find an area and you can grow it really quickly. But for a large company, they're so afraid of failing. When people fail in large companies, there's reorgs, people get fired. There's all this pressure not to fail. And I think that really slows them down. So I think it is very possible to compete against the big companies. I wouldn't necessarily do it head to head against their area of core strength. But yeah, I think there's a huge amount of opportunity for startups. And then depending on your goals for the company, if you're successful, potentially you could be acquired by that company and then be able to augment, you know, their, their offering, which could be a really nice outcome, or you could compete with them and try to IPO. Great. Great. I mean, perfect. What's on it? Okay. Well, just to, to give you a heads up because the light went off here because of the rain and, but I could manage and I'm back. But anyway, I was, when you were start talking about the the product life cycle, meaning from the beginning to the customer. And I see this as a major mistake from the, the harder startups in general, they forget about after delivered to the customer, they forget about returning from the field. They forget about we rebuilt the product because there's a major risk of continuity of the business. So they forget a lot of things that in their business case. On the other hand, I see that most of those decisions come from the very early beginning of the startup, from the creation phase, meaning this technology decisions, chipset decisions, for example, and alternates and things that make change in the life cycle of a product. Even quality perspective, there are certain decisions that they make in the beginning because they, they want the low cost. And all of a sudden this turned to be a nightmare, but with the, the, the field returns. So how can you, what kind of advice you give to startups in this very early stages in the creation phase, let's say, to be prepared for scaling? Because if you go too far in terms of quality, maybe you don't have the costs. If you go to, to the minimum of the cost, maybe you have a poor product in that phase. Do you, one point, one question that came, comes to my mind is whether they need to have different products for the phases, we, we're building the products, or they need to be prepared from the very beginning to the, to, to the scale. Right. So a lot of it is the old, um, analogy of being in the airplane and building it as you go along and then trying to figure out how to land it. There's so many different moving parts. I think one of the useful ways to approach this is do a PRD or product requirement document, which specifies, um, you know, the product should last this amount of time we're going after this type of customer so that everybody's on, on the right page to start with, because those early decisions will cast a really long shadow for a product company to be successful. I think a good technique is to launch with a single product first so that you can really focus on getting that working. But after that, then you usually have to go into good, better, best. So you have to offer the customer a couple of different options. And the challenge there is that you're still stuck with whatever bad decisions you made on the first product in dealing with that. But then you're trying to launch a new product and there's always, um, a resource pull. So if you can start simple and make it solid, you're not going to go into a black hole where all of your engineers and team working on the next project get pulled back into the previous one. But I think as a hardware company, you have to always think about launching a new product and it's, it does, um, it's not like software where you just push a new build out in your good. I mean, it's a very complex physical process. And then you get some that, um, if you did running changes may have some new components, some old components, and it's hard to keep track of what's where, but putting together those, um, kind of that process. I think there's a lot of tools coming out that are going to help with that. One of the ones I'm really excited about is called all spice, which is a startup out of Harvard business school. That's basically building DevOps for hardware companies. So in the software area, the DevOps is very well understood with sprints and how this works, but for some reason that hasn't been filtered into hardware. So they're trying to, um, enable teams to work more efficiently because the challenge always comes down to communication. And I think with COVID now it's even more challenging because we don't have as high a bandwidth communication as we, um, as we used to. So I'm optimistic that, you know, some, some new tools will take away some of the pain, but from a, just to recap strategy, I'd launch with one solid product that you really understand and meets the quality goals. And then from there, just be prepared to get into multiple SKUs, um, and be able to scale up, um, from there. Now, given this is a little bit more B2C than, um, than an industrial product, B2B, sorry, B2C consumer. Actually, it depends on the volume, right? Even B2B with high volumes, depending on the type of usage that you have, you may face the same problem because you need to change, uh, on the run, maybe, maybe you installed and then you need to change again. And this is a major customer, if it's a B2B, you may, you may face problems. We, we know some startups that are facing such type of problems with B2B, even with B2B. But question about, uh, another decision making that is helping, maybe you have more information than any one of us is about China. One of the decisions that some of the startups they made, oh, I'm going to produce this in China because it's easy because it's cheap. So how do you see the production in China from, from another place to, to China? Do you need to be there? How, how do manage the China production in general? Yeah. So what I always look at is what is the volume that the company's building? And if it's under 5k, I would always try to build locally, um, if possible. So if you can build it in Brazil, the, um, I think it's so much easier to be on the same time zone and being able to drive to the factory and speak in the same language and also just have the same cultural understanding. But at some point the labor rate may start to be important. I know in the U S say our labor rate is like $50 an hour where in China, let's call it $5 an hour. So if I was building a product that was totally automated, then I would just do it locally because labor is not a problem. But if it is very, um, labor intensive and it's over 5,000 units, then I would start to look to China or other, um, lower labor, um, based countries that before COVID, I would never say it was easy, but it was simpler because you could either travel to China or you could have a team, um, at, in, in the factory. I think today it's so much more challenging, which is much more of a push to, to build locally. And I know in the U S we have tariffs, which add, you know, up to 25% of the cost, which can be significant, uh, for consumer. I'm not sure in Brazil, it's higher. Okay. So you, you face the same issue. So I think often if the capability exists always look local, but in some cases, you know, it would be hard to build the room by anywhere, but China or Vietnam or places like that. The trick is building a strong relationship with a factory that you really trust. And then if you can get a local team that you trust, um, in place with the factory to, to collaborate with them. Okay. Let me just, uh, Vanessa's here because she is the timekeeper, but I have a very good question. I mean, I don't think it's quick, but we're talking about when you're basically a supplier or if you're a supplier or if you actually sell the final good, it makes a huge difference. When I work in a startup, the biggest problem is for you to become a supplier. Sometimes it's very complicated because the big company may change the requirements or may be asking you to change all the time. And every time you have to change something costs a lot, it takes time and you have to give an answer like very quickly. This is a problem. And, uh, the other thing is usually they all have only one supplier. They're going to have three, two, three suppliers. And the only way you can compete if you go down in the chain for better components, new components, innovation going down in the chain, which I think, uh, these startups will drive new technologies because of that. On the other hand, if you start a company and you are actually, uh, using suppliers that are bigger than you, the suppliers may change the part and then you have to adapt yourself to that. That's another problem hardware companies that face. They use a tablet, let's say then the tablet changes that they have to go. Again, that tells us that at some point you have to go down in technology and start developing, you know, towards front end. I mean, I know we don't have much time, but like your considerations in some, uh, I don't know, few seconds or 30 seconds. Vanessa, uh, we'll let you speak. I think I'll make it quick. Yeah, no, I think you're right on. I mean, we have a lot of companies that would work say, um, with Apple and Apple would always be changing things because they're Apple and they can do whatever they want. And it would just create a whole host of problems for the startups that then had to figure out what changed. Why does the thing not work anymore? Um, but yeah, the, the way I've seen that problem mitigated more towards your example is you just buy the components that you need upfront and, and keep them in house so that, you know, you've got a supply of them and they're what you expect. The downside of that is if you change your design, you've got a lot of parts you have to scrap and you tie up your cash. Um, so with all things, it's risk management. Okay. Thank you very much. Rosanna is not with us. I really wanted to take the official picture before, uh, we wrap it up. We have a strong rain here now, right? So you just got, oh, she's back. Right. It's raining a lot here, Scott. So generally we have some trouble when it starts raining like that. Okay. Rosanna is back. Great. Bertuzo, Marcelo, Katia, can we make the official picture? Uh, I guess he isn't. We'll do the picture anyway. Oh, he is. Great. Join us. Okay. One more. We got it. We got it. Great. Thank you, Scott. Thank you very much. I have one missing question about Pebble. I'd love to hear about Pebble one day. Oh, that'll be fun. I'll hopefully I can come down and talk about it over a beer. Just to let everybody know, uh, Scott launched the Pebble one with Kickstarter. So it was a nightmare, right? It, uh, it was amazing that they had so much demand. Um, um, and every, they had been the biggest Kickstarter to date with, I think, 10.6, 10.7 million. Yeah. So there's so much pressure for a, an incredibly smart team, but they had never built a hardware product. We had the, we collectively, we, we, um, we pulled it off. And from a product standpoint, it was, it, it came out quite well. Great. Thank you. Thank you very much, Scott. Can we, can we move? Thank you, Scott. I know everybody's so excited about talking and any questions. Thank you, Scott. That was really nice. I'd like to continue now with, uh, uh, with Rosana. Rosana is the next one, isn't it, Katia? Yeah, it's not me. We'll be the next one to talk. Yes, Rosana. Rosana, agora a gente pode voltar. Yes, I'll try. Certo. Rosana tá com... Ok. Se você quiser, Rosana... Probleminha. Tá tranquilo? Você pode ser a próxima ou você quer que o Newton... Vanessa, se você pode passar pro Newton e depois passar pra mim, porque eu acho que a rede... Claro, ok. Aí já volta, já volta a luz, né? Então, gente, vamos convidar o professor Newton Frates, Diretor Executivo da Agência de Inovação da Unicamp, pra tratar a respeito de hubs de inovação de hardware. Newton, seja bem-vindo. De volta. Ah, bom, alguém tá sharing. Agora eu vou tentar. Agora você pode. Tá bom. Vamos ver se funciona direitinho? Bom, eu não tinha acabado minha apresentação ainda, então agora... Brincadeira, brincadeira. Bom, gente, obrigado. Vai ficar interessante, porque eu ia pegar o gancho da Rosana, do trabalho que foi feito, que tá aqui nesse livro, Diretos Sistema de Startups e Hardware no Brasil, que foi organizado e depois editado também pela SV Micro, que tá aqui o Marcelo, que depois você pode falar sobre isso. O livro tá aqui, baixem lá. Esse trabalho foi feito a Rosana da Baita, o Lucas da Inova e eu da Inova também, nesse processo que eu coordenei esse trabalho. E a ideia é que ela iria apresentar, ela volta aqui e apresenta, o cenário que a gente observou na época. E aí nós começamos a fazer um benchmark de hubs de inovação e o que fazer. A gente ouviu na palestra agora que o processo para a startup do hardware é muito complexo. É bastante complexo, ele envolve muita coisa além de simplesmente o chip ou o transistor ou o laser. Ele envolve uma integração de partes que vai desde um parafuso até um processo de nanotecnologia, um FinFET que tá de 20 nanômetros num chip. Então, você precisa colocar isso tudo muito junto. E a gente viu também que o mesmo produto, com diversos modelos de negócio, com maneiras de trabalhar, fazem completamente a diferença. Então, como eu não tenho aquilo, eu tenho de fato aqui, eu vou mostrar para vocês o... Esse é o livro, estão aqui os autores, a Leniê, que é o atual presidente da SB Micro, foi quem fez uma revisão bastante completa. Isso foi um trabalho na época. O Nilton Morimoto era o presidente da SB Micro, o Diniz, que era o vice, o Diniz aqui é o professor da Vatapec, a Celina, que é a assistente deles, a administrativa, e o Marcelo, que também trabalhou muito nessa revisão, devo dizer. Aliás, o Marcelo, o Diniz, o Leniê e o Nilton Morimoto trabalham muito nessa revisão. Baixe isso aqui que eu acho que vale a pena ver. Bom, as conclusões do cenário de 2019 que eu quero falar. Lembrando, gente, como a Lozana não falou ainda, ela vai falar. Nós estamos chamando de hardware, não é um microprocessador, é alguma coisa que você utiliza em algum momento da eletrônica para fazer alguma ação. Isso pode ser um milhão de coisas, está certo? Então, ele realmente pode envolver microprocessador, rádio, pode haver componentes mecânicos, componentes sóticos, componentes fotônicos, o que seja. Mas ele tem que ser construído. E ele foi uma necessidade que apareceu, acho que a Lozana vai mostrar também, por causa do advento da IoT, certo? Bom, e o que a gente observou foi claramente, no Brasil, o visível crescimento das startups de hardware no Brasil. E aí, a impressão... A gente vê muitas empresas na derrapagem, andando de lado, porque elas não conseguem dar esse próximo salto, que é o salto de realmente entrar no mercado com peso. E aí você precisa se associar a esse que é o fato. Que instrumentos específicos que a gente pode fazer para as startups? Porque a barreira é sempre muito grande. Vocês viram lá, na palestra do Scott, você passar de algo que você está fazendo na tua oficina, ou uma coisa de impressora 3D. Para a próxima etapa, a gente já implica em grandes contratos de manufatura bastante complexos, que não são normalmente muito disponíveis no Brasil, conforme você for aumentando muito lá em termos de volume. Nós temos, e temos essas empresas aqui. Mas não é tão óbvio para todo mundo, e tem um custo. E outra, se você não passa para essa maturidade, se você não consegue se desenvolver para essa maturidade, você não consegue mais investimento. Então, cria um problema, um feedback negativo aqui nessa questão. A gente viu também que os incentivos, quando aplicados, bem aplicados, eles têm um efeito claro e funcionam. Claramente, a criação de centros, ICTs, ele acaba induzindo esse tipo de empresas a aparecer. A Luzana vai falar melhor sobre isso. Agora, do ponto de vista dos ambientes, para poderem diminuir essas barreiras, para poder prover esse tipo de desenvolvimento de uma forma um pouco melhor, ou de possibilitá-los pelo custo, pela barreira de entrada, que é muito diferente do desenvolvimento de software, o que a gente observou no mundo são três tipos. A gente examinou muitos, mas eu vou basear em três tipos. Um, ele é centrado na indústria. Então, a própria indústria tem possibilidades de criar novas indústrias, suprir, ajudar em todo o processo, inclusive na área dos customers, e criar spin-offs que vão ser startups de hardware. Isso é feito no iMac, então, você precisaria ter uma indústria com esse porte para poder fazer isso. Outra possibilidade, ela está centrada em fundos de investimento. Então, o fundo de investimento quer prover esse espaço para que o investimento dele em hardware, em startup de hardware, realmente resulte em alguma coisa, porque, se não, simplesmente investimento do tipo venture capital normal, sem estar junto desses ambientes, não consegue ajudar as empresas a se desenvolverem. Por fim, tem aqueles casos que eles estão centrados numa ICT. Então, você tem uma instituição de ciência e tecnologia, pode ser uma universidade, pode ser um centro de pesquisa, e você coloca ali dentro. E o que você coloca ali dentro? É isso que eu vou tentar mostrar aqui. Você coloca vários atores trabalhando que eles se acreditam que é para o investimento, para o modelo de negócio, para a prototipagem, para a fabricação em volume e para esse movimento que a gente estava falando, de descer na cadeia, desde o sistema, do modelo de negócio, até realmente front-end, na fronteira do conhecimento. Está certo? E eu acho que esse é o tipo que nós acreditamos mais ser adotados aqui para o Brasil. E os pontos de convergência entre os ambientes selecionados que eu gostaria de falar, está aqui. Então, você tem uma equipe de hardware que ela é aceita num programa baseado no modelo de negócio. O ambiente de hardware, que a gente fala, não é simplesmente laboratório, não é equipamento, máquina e contract manufacturers, é muito mais. O que a gente tem que ter, primeiro, tem todo um setor de investidores, de mentores, de crowdfunding, de fomento governamental para poder financiar isso. Então, você tem que ter esse espaço que só vai aparecer aqui se eles acreditarem no modelo de negócio. ou seja, não é financiar máquina, não é financiar ferramentas, e sim financiar a ideia. Uma vez que você tem a ideia, a próxima parceria que está nesse ambiente são, aí sim, infraestrutura laboratorial, docentes, pesquisadores, que é aquele caminho que eu estou falando que pode ser para as universidades, institutos, e colocar os atores para trabalhar juntos. Mas só isso também não basta. Você vai ter que ter parte de certificação que foi falada aqui pelo Scott, CEE, tem um monte de certificação que você tem que fazer, ver todas as demandas que você tem, você tem que ter parceiros para isso. Por fim, tem parceiros externos para volume. Então, esses são os contract manufacturers que você tem que ter ou internamente no Brasil ou fora do Brasil. Todos esses caras têm que estar disponíveis. Então, por isso que eu falei, às vezes uma indústria cria isso, às vezes um fundo de investimento coloca o recurso para disponibilizar e cria esses ambientes, está certo? Ou, dentro de uma ICT, que é uma parte que é essa parte azul que está aqui, ela atrai todas essas coisas. Foi isso que foi observado. Muito bem. Contexto histórico, eu quero falar rapidamente aqui da eletrônica. Basicamente, antes nós tínhamos uma indústria de eletrônica e que ela estava no Brasil e ela trabalhava muito junto com a pesquisa e desenvolvimento devido à própria simplicidade das aplicações e do que era eletrônica. a partir dos anos 80, tanto a eletrônica foi sofisticando tremendamente o custo, foi ficando tão grande e na parte de manufatura, basicamente, boa parte desse tipo de coisa acabou virando comórdia, a fabricação foi para a Ásia, que separou o que a gente vê, a academia, principalmente, da possibilidade, na verdade, de interagir com a necessidade da indústria. E a indústria estava buscando muito mais a manufatura externa ou possivelmente alguma zona de incentivo fiscal para poder fabricar ou montar. Então, essa dissociação foi causada pela perda, realmente, da demanda mais perto do modelo de negócio com a possibilidade de respostas da academia, dos investidores e toda a parte de prototipagem e de fabricação em volume. Agora, o IoT começou a ter uma demanda de hardware e aí começa a aparecer essa oportunidade então, se você começa a ter uma resposta que é baseada no modelo de negócio, se você acaba buscando por sistemas e equipamentos e a competitividade, aquilo que eu estava tentando falar, vai te levando na cadeia tecnológica cada vez mais para front-end. Então, de certa forma, além de você prover um espaço com esses ambientes para que essas startups de hardware se desenvolvam, essas próprias startups de hardware vão começar a fazer o papel da antiga indústria de eletrônica em promover toda a cadeia no Brasil. Ou seja, não é atraindo uma gigante montadora, uma gigante empresa que a gente acredita que você vai chegar nesse futuro. E sim, é financiando essas startups de hardware. Muito bem. Então, basicamente, a ideia é o modelo atual, se você for olhar, se você olhar desde o front-end até o modelo de negócio, nós criamos na academia, muitas vezes, resposta procurando pergunta e tentando andar de baixo para cima. E, na verdade, a coisa tem que vir ao contrário. A startup hardware, o modelo disruptivo, procura de demanda de cascata até o front-end, precisa de novos sistemas. O Júlio vai falar aqui, eu lembro muito bem dele, a primeira vez que você me surpreendeu, que ele falou, a única maneira que a gente vai conseguir ser competitivo é se a gente descer na cadeia dos componentes e conseguir melhorar esses aqui. Simplesmente, comprando off the shelf, não vai funcionar. É isso que aconteceu e eu espero que ele fale sobre esse comentário. e as startups eventualmente fazem o papel da antiga indústria de eletroeletrônica. Tá bom? Bom, modelo sustentável, então, para terminar, eu fico imaginando, você tem demandas de financiamento, demandas de interesse estratégico, agroenergia, ou seja, só exemplo. Você financia os modelos de negócios e isso leva ao desafio de ciência e tecnologia. O financiamento é direto para as startups. As startups que vão buscar essas parcerias, elas têm que mostrar que elas têm parcerias desses ambientes. Elas vão financiar parte desses ambientes que vão ser instituições de ciência e tecnologia. Aqueles rabos que eu falei, você vai ter instituições de tecnologia privada e pública, universidades privadas e públicas, empresas parceiras para prototipagem, volume e também até o acesso, quando você for descendo muito na cadeia, de cutting edge e macro nanotools que são necessários e que são muito caros. Nenhuma das startups vai conseguir ter acesso a isso. Entendeu? Isso acaba levando ao crescimento, ao aparecimento de novas empresas que vão investir também no mesmo ambiente e no final você tem novos produtos, royalties, emprego, e mais colaboração claramente direta da academia com essas empresas. Está bom? Eu acho que estou terminando aqui. Algumas recomendações do ponto de vista geral. Nós temos que ter uma base unificada dessas empresas de hardware. Nós sentimos falta disso. A gente tem que ter um fórum técnico, isso a gente conversou com o Scott, eu e a Rosana, em que tem várias soluções que as pessoas compartilham, que é para o bem de todos. Nós temos que mapear e organizar uma rede de fornecedores na área de hardware. Isso é muito importante. de baixo volume, alto volume. E também temos que escolher o modelo de espaço de fomento da startup de hardware. Eu, particularmente, acho que ICTs e universidades seriam melhores. Bom, incentivar esse movimento top-down, que acho que é muito importante, e também lembrar que tem que buscar, às vezes, parte desse investimento em fundos setoriais e programas só com a lei de informática. três elementos que parecem fundamentais aqui. Possibilidade de crowdfunding, para você juntar investidores, tipo consórcio para o desenvolvimento. Segundo, disponibilidade de processos de participagem rápida, isso é muito importante. Foi isso uma das coisas que viabilizou muito a startup de hardware e fórum tecnológico de suporte, conforme comentei assim. Tá bom? Só para terminar, nós estamos com uma proposta de um hub que vai nesse sentido da Unicamp, que a primeira parte, entre todos os outros elementos, tem a parte física, e o que a gente está fazendo é trazendo cento de componentes de investidores para atuar junto do Parque Científico Tecnológico de Unicamp. Então, o projeto executivo já foi aprovado pela FINEP, então, a nossa meta agora é realizar esse projeto, buscar para ser os chaves todos aqueles que eu falei e construir esse ambiente. O ambiente, basicamente, são três andares, sala limpa, super sofisticada, o CCS vai estar aqui, talvez a gente possa atrair mais outras ferramentas. A parte de cima, nós vamos ter uma parte de prototipagem, back-end, e a área administrativa, e um espaço para uma grande empresa para colaborar com eles, e do andar de cima, só espaço para seis startups de um lado, do outro lado, espaço para o outro para as startups, salas de reuniões e conversas. Então, a gente acredita que esse ambiente aqui no nosso parque, próximo a diversos CTs, é o Dourado, que está ali na frente, a Baita, que está ali no Universo, do lado, outras empresas, inclusive, de software, que estão ali perto, atraindo todos aqueles atores que eu falei, nós acreditamos que vai ser um exemplo desse tipo de ambiente que a gente está postando muito. Tá bom? É isso que eu queria falar, não sei se eu passei muito tempo, muito obrigado, viu? Não, só três minutinhos. Obrigada, professor Newton. Lembrando a vocês que estão assistindo a gente, que vocês podem encaminhar as perguntas para os palestrantes via chat do YouTube. E agora a gente conseguiu recuperar a Rosana. Rosana, seja bem-vinda, a nossa próxima palestrante, ela vai falar isso do status do mercado. Obrigada, Vanessa. Você pode fazer o share daí, porque eu estou com medo de cair, aí qualquer coisa eu entro rapidamente. Claro. Legal. Bom, o Newton já falou sobre essa pesquisa que a gente fez, essa pesquisa de 2019, foi uma pesquisa extremamente interessante, porque ela fez uma ponte de uma pesquisa que eu mesma fiz em 2014, falando sobre o status do mercado de startups hardware naquela época, quais eram as dificuldades. Não existiam métricas, não existia nenhum tipo de informação que pudesse dizer efetivamente, numericamente, qual que era o problema que a gente estava tentando resolver naquele momento. Em 2019, através de uma parceria que a gente fez com muita gente, AB Startups, vários hubs, a gente tentou mapear tudo que existia no Brasil de hardware. Não conseguimos, mas a gente fez uma amostra muitíssimo interessante de 500 startups, na realidade, 470 que efetivamente a gente conseguiu trabalhar com números. Pode passar para o próximo slide, por favor? Nesse cenário, a gente tentou levantar o lado quantitativo e qualitativo. Por que as duas coisas? Porque o quantitativo te mostra o estágio que essas startups estão. O qualitativo diz o que acontece com elas. e eu vou mostrar esses dois números muito rapidamente ao resumo do resumo da pesquisa. O ano passado a gente já teve a oportunidade de apresentar nesse mesmo fórum o resultado total dessa pesquisa. Este ano, no meio do ano, foi publicado o livro e agora eu vou falar um pouquinho sobre o impacto que a gente vê no dia a dia de uma startup e remeter um pouquinho para o que o Scott falou agora mesmo. Pode passar o próximo, por favor? Bom, basicamente os principais insights numéricos eles são bastante interessantes e positivos. Por incrível que pareça, por mais que seja difícil, por mais que hardware seja hard, a gente consegue tirar números muito importantes. Primeiro exemplo, 77% das startups mapeadas estão nos quatro segmentos que o Brasil definiu como target de qualquer iniciativa IoT, por exemplo. Pode ser indústria, pode ser cidades inteligentes, pode ser agro e pode ser saúde. Ou seja, 77% das startups mapeadas se encontram ali. Tem desde edtechs que usam hardware até mesmo startups altamente sofisticadas que usam os mais sofisticados sistemas robóticos para fazer sua função. 64% delas, e esse número é muito importante, foram fundadas desde 2014. Em 2014 a gente identificou um movimento mundial de crescimento de startups hardware e fomos identificar no Brasil em que estágio que estava. Nós conseguimos mapear dessas startups dessa base, 470 no caso deste número que são as startups ativas que a gente identificou, que a maior parte delas foi fundada após 2014 para frente. Mas muito interessante ainda é que nos últimos 10 anos 80% das startups foram fundadas, ou seja, são startups mais jovens, não são startups de 20, 30 ou empresas de 50 anos, são efetivamente startups que estão buscando lugar no mercado de alto volume de capital de risco ou já tem o seu capital de risco ali para poder crescer. 31% delas estavam em fase, a gente conseguiu mapear, porque, observa, muitas delas a gente não sabe qual estágio que elas estão, porque não foi uma pesquisa de entrevistas, foi uma pesquisa com dados públicos, 31% delas foram detetadas como tração ou scale-up. Significa o seguinte, 31% dessas startups viam a luz do túnel para poder crescer. Isso é muito importante porque significa o seguinte, a partir da hora que ela passa da fase de criação, ela consegue achar um espaço no mercado, um espaço com investidores, um espaço no ecossistema para poder crescer. É um número extremamente importante porque, apesar de todos os desafios, a gente sabe que, uma vez passada a primeira etapa, dá sim para crescer hardware no Brasil. 72% dessas startups são B2B. E isso é um fenômeno bastante interessante, por quê? B2B, a gente trabalha no Brasil, teoricamente, fala-se em baixo volume, mas não necessariamente. Quando você fala em IoT, por exemplo, para o agro ou IoT para a indústria, você está falando de milhões, milhares de pontos que você tem que instalar. Então, empresas como a Vale, ela é um ecossistema por si só. Se você pensar em entregar para todas as operações da Vale um hardware seu, você vai ter tantos milhões de unidades que, muito provavelmente, você vai chegar a uma escala, por exemplo, num telefone celular. Para vocês terem uma ideia, não se faz um telefone celular que tenha, no mínimo, alguns milhões de unidades de venda pré-projetada para se tomar uma decisão. Então, no final das contas, você está falando de milhões de unidades, por exemplo, de dispositivos IoT que podem estar instalados dentro de sistemas de manufatura distribuídos, principalmente, se ele for agnóstico, ou seja, ele pode ser instalado em vários tipos de sistema, vários tipos de empresa que usam aquele tipo de sensor. Isso é importante por quê? Porque a decisão lá no começo é o quanto que o meu hardware pode escalar a ponto de você ter um efeito de custo baseado em escala, um efeito positivo de redução de custos. dessas startups todas, 53% são IoT. IoT por quê? IoT foi identificado em 2014 como uma grande next big thing, ou seja, a próxima grande coisa em hardware. A gente ainda não viu qual que é o killer application do IoT. O que a gente sabe é que tem muitas pequenas killer applications. A dúvida que se tem até hoje é se vai chegar em algum tipo de mercado onde a escala é altamente significativa. Talvez não, porque o IoT ele acaba sendo uma ferramenta usada em tantos mercados que a busca da coleta da informação através de um sistema de IoT acaba sendo uma commodity enquanto o processamento dessa informação acaba tendo um driver muito mais relevante. A pergunta que se faz para uma startup IoT é até quando eu vou depender de um hardware exclusivo para eu poder fazer. E isso é uma pergunta muito interessante principalmente para as startups que pensam em plataforma. E finalmente 59% das startups que a gente identificou elas estão com desafios para evoluir. Observe 59% versus 31%. Então poucas ali a gente percebeu que não estão tendo problema para evoluir só não atingiram ainda a atração. Significa o seguinte são startups que ou elas estão andando de lado como o Newton falou ou elas estão ainda no começo demorando muito tempo num processo de validação demorando muito tempo numa operação que é aquele negócio moroso ou até mesmo ela não conseguiu achar ainda nenhum tipo de vestígio de product market fit. Isso para mim são insights que mostram por favor o próximo slide que os desafios que a gente tem aqui são mapeados e foram identificados de por que algumas coisas dessas acontecem. Educação empreendedora naturalmente naturalmente é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem que sabem ou muitas vezes não sabem que é possível obter através de uma educação formal. Você ser educado entender como é o comportamento empreendedor ou seja você está ligado ao risco você sabe assumir riscos acaba sendo um desafio principalmente para o brasileiro. Melhorou muito nos últimos anos programas como desafio Unicamp programas como Inova Jovens já estão trazendo pessoas e até mesmo a geração Y estão vindo com características que o risco para elas é natural o que é extremamente importante. A falta de profissionais de hardware acaba sendo um problema que não é só Brasil não é mundial o hardware como ele apareceu numa demanda muito grande a partir do começo dos anos 2013 2014 o que começou a acontecer é que não tinha gente com experiência em produto para poder fazer um determinado hardware do começo ao fim e isso é um problema que aconteceu e foi identifiquei em 2014 nos Estados Unidos que eu não lembro quem foi a pessoa talvez tenha sido o próprio Scott Miller que falou o seguinte muitas startups procuram cabelos brancos são pessoas que têm experiência na área para poder crescer porque essa experiência durante muito tempo ela foi camuflada em cima das startups software ou mesmo do desenvolvimento de software como efetivamente o lugar onde se deve focar. Falta de suporte de fornecedores para startups melhorou um pouco sim mas ainda não é o suficiente a gente precisa ter um fornecedor de baixo volume e aí remete para o que o Newton falou será que se a gente montar uma estrutura com esse tipo de suporte a gente consegue escalar uma startup resolver esses problemas do começo de uma startup talvez sim um ecossistema de hardware forte hubs de inovação laboratórios makerspace e meetups eu me lembro que em 2014 quando eu conversei com algumas pessoas aqui no Brasil ninguém acreditava que o makerspace pudesse ser uma ferramenta de criar uma startup hardware hoje em dia já se sabe que é dali que nascem as principais inovações uma das melhores startups que eu conheci ao longo da minha fase empreendedora foi uma startup brasileira que foi para Boston porque no Brasil ela não conseguia fazer o hardware dela no volume e na velocidade que ela precisava para validar o produto ela fazia isso nos Estados Unidos numa makerspace e isso quando a gente pensa os makerspaces são um instrumento extremamente interessante para você validar um determinado hardware principalmente porque tem ali as ferramentas básicas para você trabalhar seja uma impressora 3D seja uma cortadora uma CNC e assim por diante acesso a capital de giro e investimento CID esse talvez seja o maior problema que a gente vê hoje ainda que tenha melhorado ainda a gente vê um problema muito sério e eu já vou mostrar por quê complexidade de impostos e prazos de importação quem nunca teve um componente parado no correio por meses e meses até ser liberado quem nunca teve taxas extorsivas de impostos simplesmente porque aquele componente veio como uma amostra quem nunca teve um problema que o chinês mandou de uma forma equivocada a caixa com o nome errado e teve que devolver o produto para a China isso é o tipo de problema ridículo delicado que uma simples canetada resolveria você conseguir importar amostras resolveria isso de uma forma extremamente simples porque amostras são a ferramenta de trabalho de uma startup hardware isso já existiu no Brasil para quem não sabe já existiu um dia tiraram e nunca mais voltaram talvez seja um momento muito interessante para se pensar no empreendedorismo e trazer amostras gente amostra é amostra amostra são algumas unidades para você validar se a sua solução tecnológica e remetendo para uma pergunta que eu fiz para o Scott a sua solução tecnológica no comecinho de vida ela é viável a ponto de aguentar para você escalar com ela porque se você não tiver uma amostra você não consegue interar e fazer seu hardware e logística e competitividade internacional próximo slide por favor nesse mapa eu trago uma imagem que a gente tem toda vez que a gente trabalha com startup hardware a gente sempre vê esse tipo de coisa na curva amarela essa curva mais alta ela fala sobre faturamento de uma startup e a de baixo é o lucro quando você fala em hardware você tem nitidamente etapas de P&D e você tem que falar com decisão sobre componentes você vai ter que tomar decisões de longo prazo na fase de produto se você tiver em torno de pessoas com labs e você consegue efetivamente treinar a sua equipe ou buscar uma equipe para trabalhar com você quando você começa a escalar que é a hora que você começa a vender e começa a faturar você começa a chegar no product market fit e ali os investidores geralmente observam você com uma possibilidade de investimento bem a fase de escala que você já tem um alto volume no product market fit e aí nessa hora o que acontece no Brasil é que você começa a ter benefícios fiscais benefícios fiscais por causa de lei de informática por causa de lei do bem coisa que até esse momento uma startup não teve a pergunta que fica é por que não quando começam os problemas para uma startup ou para uma empresa nem mesmo para um produto é a hora que você começa a ter retorno de campo ele começa desde o primeiro momento que você vende mas o retorno de campo que você tem na escala acaba gerando um tipo de desafio para a startup ou para a empresa que está tendo esse retorno de campo que é uma análise disso e vários reprojetos porque você tem que resolver isso porque senão tem um problema até de confiabilidade do seu produto até de confiabilidade da sua empresa quem nunca teve problema de bateria com algum equipamento que comprou qual que é a dúvida que você coloca essa empresa tem condições de me fornecer isso sim ou não então você pode estar nesse caso e end of life end of life talvez seja o problema mais importante que a gente tenha que lidar quando a gente está num hardware end of life significa eu tenho que tirar esse produto do mercado e eu tenho que saber o que eu vou fazer com ele e aí significa um novo produto e aí a curva começa a acontecer de novo provavelmente em outra proporção mas ela começa a acontecer a produção que são os pontos mais críticos do processo do processo de uma startup a criação efetivamente precisa de apoio a produção ela tem apoio mas precisa de preparação das equipes próximo slide por favor e aí eu já vou encerrar conclusões e provocações o modelo de negócio versus dependência do hardware a gente tem que estar muito claro claro que primeiro a gente tem que um modelo de negócio muito importante a ponto de saber chegar num product market de refit consistente e escalar isso como resolver os desafios da jornada da startup o Nilton respondeu um pouquinho provavelmente a gente vai ouvir um pouco mais do Bertuzzo e do Júlio e como resolver os desafios de forma estruturada escalável ou seja não adianta resolver para uma startup a gente tem que resolver para um ecossistema de startups hardware basicamente é isso gente nós somos da baita nós somos da baita a baita é uma aceleradora de startups que está dentro do parque tecnológico da Unicamp e a gente tem o prazer de estar ajudando nesse processo e espero que vocês tenham gostado muito obrigada obrigada Rosana sempre um prazer ouvir a Rosana falar Rosana impacta muito no nosso ecossistema aqui vamos para o próximo palestrante é o professor Marcelo mais conhecido como Luba certo? a gente vai agora iniciar a nossa próxima próxima fase o professor Marcelo ele é vice-presidente da SP Micro Marcelo você está com a gente já? já estou me ouvem bem? ótimo me enxergam? sim sim que bom que bom bom Vanessa obrigado aí pela introdução eu gostaria antes de mais nada de agradecer a oportunidade de estar compartilhando nessa live aí com profissionais tão qualificados com uma experiência longa na temática que a gente está discutindo aqui assim como provavelmente eu não estou enxergando no YouTube mas imagino que para acompanhar uma temática dessa a audiência também é altamente qualificada então sempre é um grande prazer bom eu venho aqui como representante da SP Micro atualmente sou vice-presidente da SP Micro mas associado de longa data e tenho uma experiência pessoal de envolvimento com a área com desenvolvimento de hardware fundamentalmente em ambiente acadêmico mas também com uma experiência em ambiente industrial e mais recentemente no parque científico e tecnológico da universidade local da URBS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul então também tive o enorme prazer uma experiência recente em participar da revisão do documento que foi anunciado e divulgado pelo Newton e depois descrito de maneira sintética pela Rosana aliás muito bem apresentado e ter tido a felicidade de algumas das conclusões em particular numa das transparências que num dos slides que mostrou a Rosana a respeito dos percentuais de startup que fase de seu desenvolvimento se encontram nós tivemos resultados bastante surpreendentes a iniciar pela quantidade que aumentou bastante nos últimos anos eu queria dizer assim do ponto de vista da sociedade brasileira de microeletrônica que a sociedade e os seus associados e todos aqueles que circundam a sociedade inclusive pessoas jurídicas tem trabalhado fortemente ao longo de muitos anos nos ingredientes necessários também para que se criem startups de hardware e que elas venham a se desenvolver isso provavelmente também ajudou digamos assim que os números nos fossem favoráveis no sentido de imaginar que de fato a gente está desenvolvendo um ecossistema que acomoda com todas as dificuldades que possa apresentar esses negócios na área de hardware então a SPMIC se envolveu fortemente se envolve até hoje na formação de talentos participou do Programa Nacional de Microeletrônica formando talentos em nível pós-graduado em microeletrônica e todos os aspectos de hardware que circundam a microeletrônica ou que usam a microeletrônica como instrumento o Brasil IP que enfim por algum tempo se formou talentos inclusive em nível de graduação que tinham desenvolver a habilidade de desenvolver propriedade intelectual que pudesse ser convertida em hardware do centro de treinamento do CI Brasil que formou vários projetistas de circuitos integrados muitos projetistas ao longo dos anos e também não só na formação de talentos mas também no estímulo à criação de negócio de hardware por bastante tempo a SBMIC se viu envolvida e trabalhou no sentido de desenvolver o ecossistema e fomentar o surgimento de design houses do Brasil que viessem a preencher um espaço de negócios utilizando o hardware como fim fundamentalmente e não como meio eu já vou falar um pouquinho a respeito disso que eu vou trazer aí algo que eu imagino que já foi eu imagino não eu acompanhei a apresentação dos que me antecederam em parte já foi coberto eu esqueci de dizer no início que é bastante difícil depois das três apresentações que passaram por aqui a gente trazer elementos absolutamente novos eu me junto a alguns desses elementos e alguns eu gostaria nesse espaço que me foi reservado aqui de voltar à discussão até para vocês seguirem o meu raciocínio e entenderem o que eu imagino que seja a trajetória que a gente deva seguir como país como comunidade de hardware no sentido de fazer com que de fato esses negócios se consolidem aqui venham a se desenvolver e passar por todas as etapas que são necessárias para o desenvolvimento de tais negócios mas que se consolidem sobretudo e se torrem sustentáveis ao longo do tempo algumas particularidades das startups de rádio já foram trazidas inicialmente pelo Scott depois o Newton na sua lógica de apresentar os hubs e ver aquilo que provavelmente seria mais adequado para o nosso ambiente no Brasil e a Rosana evidentemente falou explicitamente dessas particularidades fazem com que conforme mencionado pelo Scott seja hard montar negócios que envolvam hardware foi comentado aqui que a validação pode ser uma etapa longa e difícil na medida que é tecnicamente complexa muitas vezes necessita de recursos que não estão disponíveis até no próprio país certo depois a fase de tração que felizmente é onde se encontra um número bem razoável de startups entre a tração e escala a tração ela pode ser complicada por conta sobretudo dos investimentos que se fazem necessários para de fato botar o produto ou o serviço associado no mercado e aí eu entendo que a construção de hubs trazem uma solução pelo menos em parte na medida que se compartilham recursos entre diversos negócios que estão se estabelecendo aproveito para parabenizar a Unicamp com o projeto e pelo projeto em mina do hub eu acho que realmente é algo é um projeto portador de futuro bom e a parte da escala a escala fundamentalmente é difícil para toda e qualquer startup é a última etapa digamos assim do desenvolvimento é quando de fato a gente a startup ingressa na etapa de consolidação ela pode ser particularmente difícil no caso das startups de hardware porque as barreiras internacionais dos mercados do mercado global elas são elevadas as barreiras tecnológicas muitas cadeias já estão estabelecidas é difícil quebrá-las para ingressar e propor novas soluções esses aspectos já foram mencionados e eu entendo que a gente tem que tê-los em mente para imaginar o que no caso do nosso país do Brasil é viável ou que trajetória a gente deveria considerando esse contexto seguir para fazer com que de fato esse número surpreendentemente alto de startups de hardware que aí estão avancem na sua trajetória se desenvolvem que tantas outras surjam que sirva muito mais como estímulo para que esses negócios não deixem de surgir do que como um desestímulo o estudo que foi apresentado a Rosana trouxe com muita propriedade a mensagem de otimismo que eu também gostaria de deixar eu entendo sendo muito pragmático e não se entrou nesse detalhe no estudo e nem aqueles que analisaram os dados em detalhes talvez tivessem toda a informação necessária para fazer essa análise mas eu entendo que se popularizou de alguma maneira as startups de hardware porque fundamentalmente se descobriu que se pode fazer negócios importantes em mercados onde o Brasil tem protagonismo utilizando o hardware como meio e como meio essencial eu não estou dizendo que é algo que pode ser substituído por algo aquele hardware precisa existir para atender para prestar um serviço e para trazer solução a um problema muitas vezes esse problema é um problema de início é um problema muito específico que necessita de uma solução específica isso é realmente uma porta de entrada formidável e eu acho que a maior parte dessas startups de fato estão explorando essa porta porque assim a gente não pode esquecer a gente tem que enxergar também o hardware como um elemento que agrega valor e que como eu disse viabiliza soluções específicas para problemas que tem particularidades que são muito específicos e aqui eu não poderia deixar de mencionar alguns exemplos já foram mencionados nós veremos dois cases na sequência que são fantásticos e que endereçam um pouco essa coisa não só do hardware como meio mas também como fim mas nessa linha do hardware como meio pelo menos dois exemplos eu tenho do ecossistema que até recentemente eu geri do parque científico tecnológico da URGS do Zenit que são exemplos que utilizam de maneira muito, muito, muito eficiente e hardware para viabilizar a solução de um problema os dois na área de agro em particular um deles parte de de IoT conforme já foi mencionado pela Rosana então não é muito surpreendente em termos de informação mas através do uso de censureamento em lavouras em hortas essa empresa a Elisio que é uma startup com um portfólio bem bacana que vem crescendo muito nos últimos tempos trouxe soluções de irrigação para aumento da produtividade especialmente em hortifruti grangeiros então aí eles acharam um nicho o hardware essencial porque irrigação é toda controlada por elementos de IoT mas que provê traz uma solução específica para um problema que é específico esse aumento de produtividade nesse tipo particular de lavoura um outro exemplo é um exemplo que digamos assim o fim é o uso de um produto de biotecnologia para o combate a pragas em lavouras lavouras de grãos tipicamente mas aí por exemplo a presença de drones a utilização de drones que tem que ser de alguma forma customizados para atender essa aplicação foi determinante para fazer com que se cubra grandes áreas da lavoura utilizando esses drones para a distribuição desse produto nesse caso é bem particular são microvespas que combatem na realidade o elemento invasor da lavoura mas enfim esse drone também ele precisou ser customizado para atender para fazer essa distribuição para ter um compartimento e para fazer a análise do ambiente e fazer a cobertura e a entrega digamos assim do serviço contratado no caso da Bioin que é essa startup que tem um portfólio muito bacana e que tem recebido muito investimento então vocês veem claramente que aí a gente está lidando com exemplos com cases em que o hardware ele é fundamental mas ele é meio e não é fim mas eu acho que aí se tem uma oportunidade que a gente não precisa desenvolver com o que há de melhor de tecnologia no mercado uma solução exclusivamente em hardware mas eu também entendo que essas startups o desenvolvimento dessas startups que usam o hardware como meio elas são o início de uma trajetória e que a gente tem que avançar para aquelas startups que utilizarão ou que produzirão hardware como fim por que que eu entendo tenho a convicção que esse é o passo que tem que se dar e eu acho que o Hub conforme o Emine que foi apresentado brevemente pelo Newton Cobre é porque quem usa o hardware como meio vai se fortalecer na medida que tenha o provedor do hardware necessário para a implementação da sua solução nas proximidades inclusive porque aumenta a possibilidade de customização para o atendimento de nichos de mercado então a gente tem que passar definitivamente para essa fase mas eu entendo que é uma fase que deve se fortalecer na sequência e que pode se amparar muito nessa fase anterior que é a fase de desenvolvimento e consolidação desses negócios que usam o hardware como meio e eu queria fazer uma última menção que eu sei que o meu tempo está terminando Vanessa eu já não trouxe slides que era para não demorar muito imagina se eu tivesse trazido mas assim uma coisa que eu até tinha me organizado para falar um pouquinho mais porque eu vejo uma tremenda oportunidade é na logística reversa na economia circular gente aí tem um espaço fantástico amparado aí na política nacional de resíduos sólidos para reuso inclusive daquilo que deveria enfim que é resíduo em princípio inservível mas que pode ser passar por uma transformação e se transformar em hardware útil para muitas 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 finalidades e atendendo muitos mercados aí tem uma oportunidade fantástica e acho que muitos negócios surgirão alguns já tenho visto surgir ainda estão na etapa de criação mas francamente estou acompanhando e torcendo para que eles evoluem e passem para as etapas seguintes passando superando a validação chegar à atração e escala boto muita fé nesse tipo de negócio também aí tem uma oportunidade eu não poderia deixar de fazer essa menção valeu obrigado Vanessa muito obrigada e para quem está assistindo a gente tiver perguntas para o professor Marcelo Luba Tsevski que é representante e vice-presidente da SP Micro só enviar pelo chat que a gente vai estar endereçando nos próximos momentos tá certo logo após as duas próximas apresentações lembrando também que você pode participar das rodadas de negócios via aplicativo do 100 Open aí nesse nova trade show 2020 eu quero convidar agora o José Eduardo Bertuzo do Instituto Eldorado a se juntar a gente para fazer a sua palestra Bertuzo você está com a gente? você está conseguindo me escutar? sim estou te ouvindo bem tá bom então vamos testar seus slides vamos colocar seus slides vamos colocar sim estou abrindo aqui a apresentação vocês estão vendo aí? funcionou legal seja bem-vindo boa palestra obrigado queria primeiro antes de tudo agradecer o convite dizer da satisfação de estar aqui participando dessa mesa aqui com o pessoal de alto nível e grande experiência no assunto eu vou começar na realidade que eu vou trazer rapidamente para vocês aqui tentar ficar dentro do meu tempo aqui é um case que é o próprio a atuação do Eldorado na área de hardware e de startups e o que eu estou chamando aqui de SME Small and Medium Enterprise na área de hardware compartilhar com vocês aí rapidamente alguns números o Eldorado é uma instituição com cerca de mil colaboradores mas a gente tem hoje um núcleo aqui centrado em Campinas com cerca de 200 colaboradores diretamente trabalhando na área de desenvolvimento de hardware esse grupo gera em projetos e serviços esse ano deve ser gerar 70 milhões reais em investimentos de empresas e das agências que ajudam a financiar os projetos com 32 parceiros ativos e cerca de 43 projetos nós temos 3 mil metros quadrados em laboratórios que ajudam nesse processo de desenvolvimento de hardware toda a fase desde a qualificação POCs montagem de protótipos até certificação final do produto a gente vai do começo ao fim acompanhando o produto e o mais interessante de tudo que dentro desse contexto está aqui no cantinho do total daquelas 32 parceiros ativos 14 entram nesse critério de small medium enterprise que são empresas abaixo de 60 milhões de faturamento gerando já uma receita para a instituição de cerca de 15 milhões de reais então acho que é um dado extremamente importante até o instituto que tem um porte como o Eldorado tem de mais de 200 milhões de reais em prestação de serviço e em projetos consegue gerar nesse segmento específico uma receita bem razoável com empresas de faturamento no porte desse que eu acabei de falar então um pouquinho do histórico essa área de hardware começou há cerca de 17 anos atrás quando eu me juntei eu vim com a missão do Eldorado de estruturar essa área e cerca de 5 anos atrás quando a gente foi aceito no programa da Embrapi comunidade Embrapi nós procuramos utilizar o fomento do Embrapi exatamente para essa categoria de empresas que são as empresas que realmente precisavam de apoio e estavam olhando para essa perspectiva de desenvolvimento de hardware e outra coisa interessante também nós fomos acreditados na comunidade de Embrapi com área de conectividade e com a pegada com o direcionamento para desenvolvimento de hardware o próprio pessoal do Embrapi viu aqui no Eldorado as condições favoráveis para fazer isso então foi uma parceria que foi estabelecida de 5 anos atrás e que gerou agora depois de 5 anos esse nível de resultado quase metade dos projetos parceiros na área de desenvolvimento de produto e hardware que a gente tem hoje no Eldorado são de pequenas empresas e startups falando um pouquinho do que é o conceito eu prestei muita atenção na apresentação do Scott e eu tentei trazer aqui um resumo porque tem pouco tempo mas o que acontece a gente procura trazer para essas pequenas empresas e startups olhando é muito importante o Scott reforçou o ponto que precisa começar com o Product Requirements a gente precisa saber muito bem onde vai ser aplicado quais são as condições que vão ser aplicadas ou vão ser utilizadas no produto então isso é o que eu chamo desse conceito de você desenvolver esse Product Requirements até fazer o deployment da fabricação e ir até mais à frente no end of life porque o componente eletrônico precisa às vezes ser substituído nesse ponto então tem que ter toda uma gestão então isso é o modelo que a gente desenvolveu nos últimos 17 anos primeiro para as grandes empresas e aí a gente aderindo aos requisitos dessas empresas mas aí a gente adaptou um que seria um ciclo competitivo para as empresas pequenas startups e pequenas médias empresas aqui do Brasil então isso é uma maneira tirando proveito daquele pool de recursos que a gente tem aqui no Eldorado 200 pessoas aqui a gente tem gente que conhece desde a microeletrônica o packaging avançado o desenvolvimento da PCB os standard compliance que o produto vão ter que ter a parte de molding se precisa fazer o molde injetado a gente tem gente especializada nisso se precisa fazer uma peça em 3D numa impressora a gente faz isso se precisa fazer em soft molding então a gente na realidade criou então esse pool de recursos aqui dentro que eles são compartilhados em projetos de grandes empresas empresas multinacionais são as mesmas pessoas que acabam trabalhando nas pequenas nos projetos com as startups pequenas e médias empresas e a gente gerou então esse ciclo competitivo nós nesse período de 17 anos criamos uma infraestrutura laboratorial de apoio ao desenvolvimento porque o Brasil teve sempre muito gap e a gente tentou estruturar aqui um fluxo completo de desenvolvimento a gente para cada segmento a gente procurou aderir a um processo de desenvolvimento então na área de equipamento médico a gente tem a 13485 a gente implantou a primeira instituição do Brasil com o processo 13485 a gente desenvolve equipamento médico passa a documentação e a empresa consegue aplicar essa documentação e fazer o pedido de Anvisa e Metro então isso vai ajudando nós estamos hoje entrando com algumas empresas da área de agro e o grande problema de agro a Rosana já mencionou o retorno de campo o pessoal começa a botar uma eletrônica de consumo no campo e isso começa a falhar dá problema a gente recentemente a questão de seis meses começamos um projeto com uma startup de ardo que a gente começou pelo fim a gente pediu para os caras trazerem tudo que ele tinha de falha de campo para a gente fazer um failure análise completo e a gente está estruturando e olhando e vendo que tipo de ambiente que esse dispositivo ali no campo no agro ele é submetido para gerar um processo e uma espécie de norma interna para desenvolver produtos para o agro do Brasil e a gente aplica isso isso é uma forma um modelo de open innovation que a gente está tentando desenvolver no qual nós vamos buscar uma informação que é o modelo de errar e acerto só que fazer de uma forma coletiva que o processo de você de uma startup de uma empresa que ela está passando quando ela é executada em parceria com um instituto que nem o Eldorado isso remete para um pool de conhecimento que fica sendo de uma certa forma utilizado nos projetos seguintes das outras empresas e da própria empresa então esse é um trabalho que a gente tem procurado fazer a gente também mobiliza funding já falei aqui da Embrapi mas eu vou passar uma descrição rápida depois dos principais e a gente tem essa cobertura ampla do ponto de vista de cobertura tecnológica para os desenvolvimentos dando aqui rapidamente uma ideia para vocês das 14 7 são de área médica 4 são de TIC eu não vou falar muito porque o Júlio está vindo na sequência é um dos parceiros que a gente trabalha mas também a gente tem na área de TIC uma primeira startup europeia que a gente está trabalhando chama Great Matter Labs eles desenvolveram um chip para inteligência artificial usando uma arquitetura não von Neumann a gente participou ajudando o pessoal a desenvolver esse circuito integrado foi lançado agora no meio do ano essa solução lá na Europa e agora nós já estamos trabalhando com eles na segunda na seguinte versão temos dois na área de agro e um de smart utilities que mais ou menos se alinha com o conceito lá de cidades inteligentes o FAND Embrapi Embrapi e Sebrae principalmente para a startup FINEP lei de informática hoje nós somos informados que a Embrapi está lançando em parceria com o BNES um programa no qual inclusive vai ter uma fase no qual eles vão investir na instituição para fazer molde de produção coisas bem na hora bem em TRL mais avançado inclusive evoluindo numa fase seguinte até para um aporte direto da Embrapi na própria startup então é um modelo novo que a gente vai estar trazendo em breve aqui para o nosso ecossistema como exemplo estou já quase acabando meu tempo aqui trouxe dois exemplos de produtos escolhi dois nós temos hoje onze projetos da área médica com sete parceiros dois a gente já conseguiu a certificação da Anvisa estou trazendo aqui para vocês o da direita é um oxigenador extracorpóreo com a empresa Braille uma pequena empresa lá de São José do Rio Preto existiam apenas dois desses produtos no mundo dois fabricantes é um produto que é extremamente importante no próprio âmbito do Covid para pacientes que estão em estado terminal o ventilador o respirador não funciona porque o pulmão já teve uma falência ele não faz mais a troca de oxigênio nós desenvolvemos em parceria com a Braille esse produto já foi certificado todos os testes todo o processo foi desenvolvido em parceria com a empresa e na esquerda o ventilador pulmonar da HB é uma startup que foi depois receber o investimento da Balmer uma empresa já média do segmento eles tinham uma máquina de anestesia que tinha lá dentro um respirador então diante da emergência da pandemia nós trabalhamos em conjunto com eles fizemos um defeaturing da máquina refizemos toda a parte de certificação de testes e validação e conseguimos ser o primeiro ventilador pulmonar certificado na Anvisa durante a pandemia então isso aqui eu trago como exemplo até do ponto de vista estratégico de você ter esse domínio no ecossistema durante um processo como a gente tem sofrido da pandemia parte da resposta saiu da própria capacidade nossa aqui de ter as próprias soluções locais então acho que foi uma coisa bem interessante aqui quis trazer dois exemplos rapidamente meu tempo já está se esgotando nós estamos aqui do ladinho da Unicamp estamos muito de olho aqui estamos querendo participar aqui muito fortemente desse programa que o Newton apresentou dessa proposta aqui com o CCS mas a gente tem um desenho depois de distribuir isso para o Brasil a gente já está estruturando alguma coisa lá em Brasília e eventualmente em Porto Alegre numa segunda nessa segunda etapa gente acho que é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje parabéns que resultados rapidinho 10 minutos é muito pouco tempo para a gente procurar mas eu acho que eu procurei aqui dar uma essência e eu pincelado em algumas vezes super bem fala super bem parabéns obrigado perguntas para o Bertuzzo vocês podem encaminhar para o chat certo e eu convido agora o nosso último palestrante do dia Júlio CEO da ideia eleito empreendedor do ano pelo grupo Unicamp Ventures Júlio César Oliveira você está com a gente? Olá tudo bem pessoal? Prazer estar aqui com vocês seja bem-vindo quer colocar os seus slides? Você tem slides hoje? tem vou colocar está funcionando legal gente vocês vão ficar com o Júlio e logo na sequência a gente entra para as perguntas então não deixem de caminhar as perguntas nessa fase das perguntas vocês ficam com o professor Newton Frateschi que vai conduzir essa sessão eu logo após a apresentação do Júlio já me despeço até logo está funcionando legal? está né? som também estou querendo baixar aqui tem tanta tela aqui na minha frente beleza vamos lá então pessoal obrigado eu vou primeiro é um grande prazer estar com todos vocês é muito legal ouvir falar ver discussões profundas sobre um tema tão relevante quanto esse então já estou nesse caminho há bastante tempo como pesquisador e nos últimos cinco anos para cá como empreendedor então muito feliz em ver grandes nomes que estão colaborando com esse ecossistema falando sobre a criação de uma estrutura de hardware de startups de hardware no Brasil eu vou por um caminho um pouquinho diferente eu vou falar mais do nosso case vamos dizer o que a gente fez como a gente fez o que a gente está fazendo e no final eu vou deixar um pouco das minhas contribuições do que eu acredito que eu aprendi nesse caminho que pode colaborar com o nosso ecossistema tá bom então é seguindo aqui é eu tenho hoje se fosse hoje três empresas é a 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 fotonics e aptec onde nós construímos nessas empresas soluções que vão de fips módulos lasers para o mercado de comunicações óticas então o mercado de interconexões submarinas de interconexões ótica wireless ali no a última milha e data centers então a idea é a a empresa do nosso grupo que trabalha com a parte de R&D e nós temos aí as empresas que trabalham com a manufatura que é a BR fotonic e a aptec todas trabalhando com hardware é todo o nosso desenvolvimento baseado em hardware eu gosto de nos definir como um grupo aí apaixonado aí por fótons por elétrons e pela convergência entre esses esses elementos então é nessa jornada eu vou falar primeiro das aplicações do que a gente está fazendo no final dá uma contribuição maior a respeito da minha visão geral sobre o tema especificamente do crescimento no Brasil então nossos produtos hoje estão nos sírios indo para outros síncrotos estamos trabalhando agora evoluindo para a área médica módulos de transmissão olhando agora para a área de comunicações satélites de baixa órbita soluções para leis industriais então falando um pouco do meu caminho até aqui é um caminho um pouco não tradicional de empreendedorismo primeiro eu fiz minha graduação mexer doutorado na Unicamp depois fui para o CPQD trabalhei 10 anos na área de P&D onde me tornei um executivo da área de área de desenvolvendo produtos em conjunto com a Padtec continuei me especializando em finanças até que eu também em finanças até que eu fundei minha primeira startup que foi a BR Photonics dali eu depois de dois rounds de investimento eu saí vim trabalhar com algumas parceiras nos Estados Unidos comprei a Idea depois a Idea comprou a BR Photonics depois eu fundei a P&D depois eu vendi a P&D para a Idea para um grupo com um grupo de investimento que eu já estava e hoje montamos um grupo único onde as três empresas são do mesmo grupo onde eu tenho um investidor global que é o maior produtor de lasers do mundo junto conosco que é um pouco sobre mim eu fiz bastante patentes bastante artigos tenho dois filhos um está chegando aí então é uma vida bem corrida ficar apaixonado por tecnologia fototônica miceletrônica e com foco no desenvolvimento de tecnologias negócios e pessoas então acho que com isso eu defino um pouco o nosso escopo de atuação e minha caminhada até o então o nosso ecossistema o nosso time vem crescendo bastante a gente cresceu muito organicamente até esse ano então a Idea cresceu até 60 esse ano a gente não é que a gente parou de crescer em 60 pessoas a gente cresceu muito o nível de parcerias externas com o ecossistema compramos a Pitec então hoje nós somos aí em torno de 160 pessoas trabalhando nessas três empresas do grupo todas todas desenvolvendo um hardware com foco temos parcerias com ou seja temos duas salas limpas de área em dia uma no CPQD e uma no Eldorado onde trabalhamos junto com eles então a sala limpa é deles mas a gente diminui nosso investimento em CAPEX investindo em projetos de P&D com eles estamos localizados em quatro andares ali na versão três Idea e um Apitec dentro da Unicamp mais um pedaço no Eldorado e um pedaço no CPQD e movimentamos um grande grupo assim de empresas empresas essa é em Portugal essa aqui é na San Diego a Praia em Silicon é lá na Califórnia a Itera na Argentina em Nova TIC aqui em Campinas a Chipos as universidades os centros de pesquisa ali do nosso lado CPQD Eldorado e com suporte aí em Drapim projetos de desenvolvimento então é muito importante para a gente todo esse ecossistema criado que faz com que a gente ganhe muita dinâmica de desenvolvimento uma parceria muito grande hoje com o Eldorado de desenvolvimento em diversas áreas também com o CPQD então é algo bem relevante a Unicamp está ali dentro da Unicamp próximos de um ambiente onde o LNLS é do outro lado o CNPEN então se você pegar ali o CNPEN pegar onde está o Polis ali onde está a Unicamp mais onde tem aqueles grupos ali de software a gente tem ali 10 mil 20 mil pessoas ali em alta tecnologia num raio de menos de 3, 4 quilômetros isso ajuda muito a gente a ganhar uma dinâmica e poder crescer então falando um pouco sobre o nosso negócio é o que a gente está fazendo em hardware então quando você olha para um sistema para um sistema óptico aquilo que era um grande rack com grandes centrais que viraram racks e agora viraram módulos de 8 centímetros por 4 centímetros entrando 100 gigabits por segundo 400 gigabits por segundo em 16 linhas de 25 gigas e saindo isso aqui em uma linha de 420 por segundo óptica então toda essa construção desse hardware é o que a gente vem trabalhando no nível do dispositivo então nós desenvolvemos os circuitos fotônicos integrados e o seu packaging então a gente é que faz o design desse fotônico integrated circuit a gente fabrica isso aqui no IMEC na Bélgica ou no AMI em Singapura construímos e fazemos o design e fazemos toda o assembly e produção do laser no Brasil tá tudo bem vocês estão me ouvindo né o trabalhamos com o com a parte térmica e assembly com desenvolvendo os ASIC desenvolvendo os amplificadores então é uma área bem abrangente onde nós tocamos e tentamos e buscamos a verticalização junto com os parceiros obviamente os takeouts aqui as fabricações que custam 10 milhões de dólares várias coisas nós fazemos em parceria com clientes em alguns casos como o do ASIC nós fornecemos todos os IPs digitais e participamos da fabricação mas nem todos os processos de fabricação nós vamos direto na Intel ou na Samsung ou no cliente final estão aqui mostrando um pouco da estrutura criada então no ASIC a gente vai desde a arquitetura de alto nível do ASIC ao forplan indo para toda a parte de design de fluxo de design desde a especificação até o chip final com as simulações óticas os modelos óticos e todos os algoritmos em nível de processamento de DSP em MATLAB transferindo isso para a linguagem de máquina para a RTL do RTL fazendo toda a verificação lógica o fiscal design para transformar aqueles blocos lógicos em um mar de transistores dentro do forplan colocando as camadas de metais para transformar aquilo ali esses buraquinhos pretos aqui são a parte analógica que a gente não faz nós somos responsáveis por toda a parte digital do ASIC todos os elementos de processamento de sinais microcontrolador tudo isso toda a parte de DRC chip top integration pós validação depois que o chip chega então aqui são alguns dos ASICs que a gente fez ao longo desses últimos de 2017 até agora em 100 GB em 400 GB na interface cliente em 112 GB e agora em 400 GB por segundo então todos esses já foram fabricados aqui são exemplos aqui de layouts essa é a nossa arte a gente não sabe pintar a gente não sabe fazer estrutura mas a gente sabe colocar 200 milhões de transistores 300 milhões de transistores para realizar uma função adequada dentro das condições da fábrica não é fácil a nossa arte é mexer com essas ferramentas entender do nível do algoritmo ao nível da produção então acho que é aí que a gente se realiza do mesmo jeito ver a evolução que aconteceu na mica eletrônica em fotônica e ser capaz de daivar isso de hoje ter 100 a 150 componentes fotônicos num único chip e aqui num full wafer dessa ter 400 ASICs ASICs fotônicos realizando processamento de luz e colocar isso aqui no packaging isso é algo que nos orgulha bastante olhando holisticamente para o problema da mesma forma com os nossos lasers onde a gente não só fez a parte de arendi onde chegou em três versões comerciais mas também toda a preocupação com produção e diminuir o custo do bill of materials aumentar o volume produtivo olhar para a manufatura cada vez mais cedo não se preocupar em só botar para funcionar mas botar para funcionar no custo no budget com a reliability a qualidade necessária da mesma forma nós trabalhamos muito para integrar todos esses dispositivos nos módulos ou seja os nossos clientes que constroem os módulos com os nossos dispositivos precisam de muita ajuda de integração dos nossos dispositivos nos módulos então a gente trabalha muito em como integrar o nosso dispositivo a gente tem um laboratório de integração dos nossos dispositivos nos módulos dos clientes e eu mostrei um pouco da IDEA e da BR Photonics e NAPTEC que é uma empresa um pouco diferente que o foco é mais está construindo Sirius no Brasil então a gente pegou esse desafio de construir o maior detetor de área larga para um acelerador de partículas fomos em frente pegamos o desafio com o Harry com o Zé Rock e conseguimos construir algo que nos orgulha muito em ter hoje um sistema que vai desde o recebimento do raio-x ao bump out do Waze com o Waze com o sensor de silício a construção da todo esse sistema de wire bonders automáticos lá no Eldorado flex PCB numa empresa também do Brasil que nós desenvolvemos essa flex PCB de alta densidade multiplexando em três placas de 25 multiplexando uma de 100 e a gente transforma a linha num microscópio de tempo real então é uma coisa que nos orgulha muito ver os resultados que eles estão chegando e como o conhecimento profundo de hardware fez com que em dois anos e meio a gente saísse de um conhecimento de hardware para a aplicação dele em uma área que a gente nem tinha conhecimento que era detecção de micro compostos de células com raio-x então para ver o poder da horizontalidade que o conhecimento do hardware pode prover para a gente eu e o Herder a gente nem eu nem sabia o que era um detetor de raio-x com as necessidades do que o síncrono precisava três anos atrás dois anos e meio atrás hoje a gente tem um produto que é um produto que tem a maior taxa de frente para o segundo mundo a maior resolução então é um orgulho muito grande saber que como conectar esse ecossistema onde a gente pode chegar esse é o último produto da Pitec já com quatro detetores conectados preparado para vácuo todo todo feito para com dissipação a água produto muito legal que hoje está dentro do síndio isso é um outro produto que a gente fez para a área de IoT na parte de billing está começando a vender aí onde a gente integra várias funcionalidades para a área de mobilidade urbana depois também estamos trabalhando no detetor para a área médica então o projeto está apenas começando então encerrando aqui eu queria deixar algumas mensagens do meu lado as principais delas para os empreendedores e para o ecossistema analisar o ambiente tendência macroeconômica e condições locais buscando vantagens competitivas o que eu posso dizer para vocês e para todos que se aventuram nessa nessa estrada tão desafiadora que é fazer hardware de alta de alta complexidade a gente tem que buscar algo onde a gente agregue valor não fazer o que os outros estão fazendo apenas então nós entendíamos muito de como colocar a luz em uma fibra ótica e como compensar todos os efeitos que a luz causa naquele sinal então com base nisso fomos criando nossos dispositivos nossos módulos em torno da nossa capacidade e hoje estamos vendo isso se espalhando em vários setores procurar definir um plano baseado na maximização do diferencial mercadológico do seu time olhar sempre para o mercado eu sei que é difícil lá no começo mas buscar tutores pessoas que possam lidar essa visão mercadológica se apoiar em parcerias de área em li parcerias estratégicas e comerciais é difícil você conseguir tocar tudo sozinho então eu acredito que ter buscado ter passado 10 anos ali no área em li e ter criado uma rede de grande agregação de valor ali para mim facilitou depois eu conseguir cortar alguns caminhos conversando com várias pessoas que puderam me ajudar e me dar uma visão do mercado global buscar isso é que eu costumo dizer sempre buscar desafios inatingíveis com o seu conhecimento atual aposte na evolução contínua do seu time se você vai começar algo hoje você sabe como fazer tudo não vai dar certo daqui a 2, 3 anos quando o ciclo do produto estiver pronto você tem que buscar se desafiar você sabe que você vai estar melhor ano que vem que você vai contratar mais gente que você vai aprender mais que você vai estar melhor ainda daqui a 2 anos busque algo que lhe desafie bastante que quebre alguns paradigmas que dê frio na sua barriga não faça o que você sabe como fazer se você faz o que você sabe como fazer daqui a 3 anos dificilmente você vai conseguir ser competitivo parceiro global como prioridade pensar global isso aqui mudou a minha vida quando eu comecei eu entrei num cenário onde não tem mercado no Brasil que eu faço ninguém compra esse dispositivo que eu vendo então eu fui forçado a fazer isso sem saber o meu medo de conseguir um parceiro global por que alguém que está no Silicon Valley não pensa em fazer algo para vender só nos Estados Unidos só pensa em fazer algo que venda no mundo todo e por que a gente que está no Brasil tem que pensar em fazer algo para vender só no Brasil então é difícil mas com parcerias com se cobrando e buscando se questionando você tem que ser o seu maior crítico sempre então essa busca de parceiros globais fez eu me adaptar compliance de empresas que estão na bolsa isso foi muito bom para a empresa e buscar uma visão de manufatura conectada ao ciclo de desenvolvimento desde o começo o forte controle do desenvolvimento é algo que eu recomendo gira confluence git bit bucket utilizar sprints toda hora está com mecanismos de priorização isso que eu estou fazendo é o mais importante é? é mesmo? por que? cor não não é isso não é o mais importante vamos focar no que é mais relevante olha para a spec toda hora põe ela na sua frente é muito difícil de controlar isso o engenheiro quer fazer o que ele gosta mais não o que é mais importante então a gente tem que controlar o nosso time a visão de manufatura contra a manufatura gestão de bom pilot line deixar para olhar isso aqui no final é matar a sua iniciativa então a gente cometeu alguns erros que a gente teve que voltar e desenvolver o produto todo de novo e às vezes você não tem essa chance que bom que a gente passou por isso três, quatro vezes e hoje a gente consegue considerar tudo isso desde o começo é visualizar claramente os requisitos de qualificação e confiabilidade isso é outra coisa que a gente normalmente foca em fazer funcionar o produto não adianta de nada ter um produto que funciona se ele não passa no Teocordia se ele não passa no teste de confiabilidade então a gente paga um alto preço quando a gente não olha para a qualificação e confiabilidade então uma outra coisa entender que todo hardware vai ser definido por software todo hardware então considere desde a concepção do produto interfaces padrão use coisas que você possa o maior número de pessoas possível customizar para usar com o seu hardware isso é algo que eu venho buscando muito e eu vejo que estamos no caminho é incrível como o domínio de hardware abre novas portas além das capacidades iniciais que a gente pensou muito obrigado pela atenção olha Júlio muito obrigado fantástico a gente tinha previsto uma parte de perguntas e respostas mas eu acho que foi tão intenso e tão tanto conteúdo a gente começou com o Scott Miller falando de forma geral da questão toda do que se trata fazer hardware e a dificuldade que a gente tenha a complexidade é ficou claro porque é hard mas há maneiras de tratar o problema primeiro eles acham que ficou aquela ideia que era muito difícil aí vem eu acho que falando um pouco mais do ponto de vista da interação tentando prover a infraestrutura para diminuir essas barreiras e tentar ajudar a integrar mais tentando ver que inclusive essas startups de hardware estão sendo os novos demandantes de toda a parte de toda a cadeia que eu acho fantástico isso e eu lembro de conversar com você lá atrás lá atrás na empresa que você trabalhava você falava nós temos que entrar nos componentes é isso que vocês estão fazendo senão vocês vão transformar aqueles gabinetes em coisas pequenas a Rosana fala do que a gente tem hoje já a quantidade de demanda e quais são os problemas o que a gente tem que resolver claramente o Marcelo falando da história da SPMIC trazendo e juntando tudo você vê que a coisa vai se colocando aqui a gente vê o exemplo de uma forma assim clara de todos os programas que já foram feitos e mostrando que não chegamos aqui à toa que tem todo um processo e a contribuição da SPMIC o Eldorado que é fantástico quer dizer falando é o parceiro para fazer isso você vê o Eldorado pegado com o Júlio a visão da baita da questão da aceleração de como a gente pode puxar essas empresas quer dizer sociedade profissional aceleradora nosso parque científico tecnológico um ICT da parte tão fantástica como é o Eldorado e agora o Júlio combina com algo que puxa tudo lá e eu entendo que a gente está falando muito todos estão falando mais ou menos uma mesma coisa o que eu acho muito interessante é que nós temos exemplos está vendo quer dizer no começo quando falou o Scott Miller ele apareceu ah mas isso é só lá não funciona e a gente vê um monte eu tive perguntas aqui mais específicas por exemplo o Wagner Wagner Madeira perguntou qual que é o nome da empresa europeia que desenvolveu o chip de inteligência artificial várias perguntas mas acho que é difícil porque a gente acabou invadindo muito tempo e vamos derrubar o nosso nosso elemento entendeu então não sei eu tenho uma pergunta que eu sei que é uma pergunta meio óbvia se eu pudesse restringir uma frase eu nem eu não vou falar mais nada é qual é o maior desafio que vocês acham para uma certa afirada é muito simples gente por favor 10 segundos que vai ser derrubado e depois a gente fala tchau para todo mundo infelizmente não vai dar para a gente puxar muito e se o Silbertuso quiser falar sobre o nome da empresa pode falar também é só porque tá bom e eu vou deixar já despeço de todo mundo muito obrigado acho que foi fantástico é bom que você está no YouTube que todo mundo pode voltar e assistir e ver o que a gente está comentando isso é fundamental mas eu deixo para vocês cada um aí aí eu começo aqui pela sequência vamos lá vou pôr a sequência que foi Rosana falhou meu minha conexão na hora que você fez a pergunta qual que era a pergunta eu digo o que você acha que é o maior desafio para essa tarde mas muito breve eu acho que é o começo é o começo da vida dela para mim eu acho depois que você começa a atingir uma maturidade eu vejo o caso do Júlio fantástico ele contou toda a história que a gente estava falando picadinha ele juntou num case inteirinho de ponta a ponta eu achei fantástica essa finalização e assim quando a gente atinge maturidade a gente tem um aprendizado que a gente que não tem preço eu acho que falta para essas startups que estão começando hoje essa maturidade e a gente tem para ajudar basicamente é isso eu acho que se a gente ajudar no começo a gente vai ter uma indústria muito poderosa tem prejuízo de algumas coisas mas a gente consegue se virar consegue eu sei que a gente consegue o Marcelo bom gente eu acho que o cara para responder essa pergunta é o Júlio eu vou deixar vou dar uma boa parte do meu tempo para ele mas eu queria dizer o seguinte eu acho que cada uma das etapas de desenvolvimento de uma startup em particular de hardware tem as suas dificuldades eu até vejo como mais dificuldade a etapa que se encontra um pouco mais adiante quando chega a atração porque eu acho que ainda na criação e na validação ainda os sonhos estão imperando e a gente está lidando com profissionais muito técnicos e isso é difícil de tirar o sonho deles mas aí quando a coisa do negócio pega e começa a coisa do mercado e as dificuldades de escala de reproducibilidade eu acho que aí é que o negócio pega agora é muito difícil essa tua pergunta tu resumir em um item nenhum de nós vai acertar eu acho que só o Júlio se tu der todo o restante do tempo para ele é que vai tirar 10 da prova o Bertuzzo vai ajudar vamos cair tem lá o Go Global também Go Global também é um problema eu vou falar o seguinte eu vou deixar para o Júlio porque eu já estou há muito tempo trabalhando com ele eu sei a pegada a persistência a perseverança eu vou falar um pouquinho do lado de uma instituição do papel que nem o Doutorado é acordar todo dia a gente tem a oportunidade de trabalhar com as grandes gigantes de tecnologia é acordar todo dia e falar vou fazer mais do que isso vou procurar pequenas startups pequenas e médias empresas o nosso ecossistema local e usar esse modelo maior que a gente tem com as grandes empresas e incutir isso nesse nosso ecossistema local de pequenas e médias empresas o Júlio responde do ponto de vista do empreendedor tá bom Júlio? é isso aí muito obrigado já vou agradecendo obrigado 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 Júlio vamos lá rapidinho tá bom eu costumo dizer o seguinte a jornada até aqui eu sempre senti que a gente tá empurrando e e e uma pedra na montanha então foi muito pra aprender tudo isso só que agora a pedra passou pro outro lado da montanha e aí a pedra tá descendo rápido e eu e agora não adianta mais eu ficar suando só eu tenho que pensar agora eu tenho que ter estratégia eu tenho que correr na frente da pedra e colocar ela no caminho correto porque tudo aquilo que a gente suou pra dominar tudo isso que a gente dominou pode ser estragado se eu não colocar a pedra na direção correta e é assim que eu me sinto hoje eu tenho que ter pessoas que continuem suando e que continuem buscando chegar onde a gente chegou ali na base da pirâmide mas eu tenho que passar eu tive que passar pro outro lado eu tenho que dizer cara eu tenho que olhar pro negócio eu tenho que olhar pra sustentabilidade do negócio pra pra escalabilidade e isso foi é um espetacular desafio onde quando a gente tá lá na base a gente não sabe nem que existe então ter a possibilidade de me reenergizar e ver que como empreendedor e como visionário estratégico e como enabler não mais como viewer eu sou capaz de agregar valor foi algo que abriu muito a minha mente e disse pra mim cara eu tenho que trazer mais gente da minha empresa pra ter essa visão que eu tenho porque criando um ecossistema com gente que pense assim é a única forma de não depender só de mim e de a gente crescer organicamente então a minha mensagem é essa eu acho que a gente tá fazendo certo a gente tá criando um ecossistema a gente não tem lugar pra ter uma empresa de 50 mil pessoas é melhor ter mil empresas de 50 pessoas a gente tem o poder do empreendedor de mudar o poder dele ter aquele frio na barriga e levantar de manhã sem saber se o negócio vai dar certo é o que eu digo pro meu time cara no dia que eu perder isso é vocês que vão tocar e eu vou fazer outra coisa então mesmo hoje faturando 50 milhões 60 indo pra 100 o frio na barriga tá lá amanhã pode dar tudo errado amanhã pode não acontecer como eu pensei e é isso não é todo mundo que tem que ser assim não é toda parcela da população que tem que ser assim mas a gente tem que ter espaço pra quem quer ser assim poder atacar os problemas e nossa função aqui eu vejo é montar um ecossistema onde quem vem depois da gente possa ter mais facilidades é isso que eu estou bastante motivado a fazer e contem comigo em qualquer iniciativa nesse sentido um grande abraço a todos perfeito é isso que a gente tá fazendo quem tá ouvindo a gente faça mesmo a Kátia vai colocar aqui os patrocinadores gente muito obrigado obrigado Júlio obrigado Bertuzo Rosana Marcelo eu acredito muito nisso nós temos batalhado muito pra isso e eu tenho certeza que isso vai acontecer e as pessoas aliás já está acontecendo essa que é a diferença não tem que falar é isso aí obrigada Newton obrigada Newton